Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, damos as boas-vindas e iniciamos neste momento a abertura do Workshop de Esclarecimentos Técnicos sobre o Leilão de Transmissão nº 1 de 2022. Agradecemos a todos pela audiência, em especial ao Ministério de Minas e Energia, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico e à Empresa de Pesquisa Energética, pela parceria na realização deste evento. Informamos que todas as perguntas deverão ser feitas por escrito, pelo número do WhatsApp que disponibilizamos previamente. O número está aqui em cima, 6199152757. Solicitamos a gentileza de indicar no início da pergunta a qual instituição ela se dirige ou a qual documento, edital ou anexo se refere, para que possamos melhor respondê-los. Neste momento, convido para dar as boas-vindas o diretor da ANEL e relator do processo, Sandoval Feitosa. Muito obrigado, Andressa. Muito boa tarde a todos e a todas, meus amigos e minhas amigas. Primeiro, destacar a grande felicidade de relatar mais um leilão de transmissão. Na realidade, o primeiro leilão que tive a oportunidade foi o maior. E prestes a encerrar o meu mandato como diretor, eu também relato agora o que seria o maior leilão até então realizado por esta agência. Gostaria aqui de agradecer a presença do doutor Marcelo Cabral, secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. e nesse ato também estender os meus cumprimentos a toda a equipe daquele ministério que desde sempre nos auxilia na realização desta atividade, que é uma atividade delegada da agência, uma vez que originalmente é de competência do Ministério de Minas e Energia. Também gostaria de cumprimentar o doutor Eric Rego, diretor da Empresa de Pesquisa Energética, também responsável por todos os estudos que suportam a realização deste leilão. Cumprimentar o representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o doutor Adriano de Andrade Barbosa. Cumprimentar também a equipe da ANEL encarregada de realizar este leilão, em especial aqui o doutor André Patruz, gerente executivo da Secretaria Executiva de Leilões e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, que permitam aqui fazer, em nome do doutor Daniel Luiz Azevedo Oliveira. E também, nesse momento, gostaria de cumprimentar, e aqui eu vou fazê-lo apenas àqueles que consigo identificar aqui na tela, o doutor José Renato Pinto Fonseca, especialista da CEL, e também o doutor Aldani, também especialista da Secretaria Executiva de Leilões. Também gostaria aqui de render aqui os meus cumprimentos ao doutor Carlos Eduardo Lima, nosso assessor, que teve a incumbência de interagir e nos auxiliar na condução deste processo. E também agradecer a todos e a todas que, de alguma forma, direto ou indiretamente, participam da realização deste que é um dos principais atos da agência na promoção da expansão do setor de transmissão. Meus amigos e minhas amigas, a ANEL, na incumbência, na sua competência delegada de realizar os leilões de transmissão e também os de expansão da geração, tem uma grata satisfação de recebê-los. E aqui eu gostaria de estender todos os meus agradecimentos ao Ministério de Minas e Energia, a EPE, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico e a todos na realização deste workshop, que vai tratar especificamente das questões acerca do leilão 1 de 2022. Leilão este destinado a contratar serviços de transmissão em diversas unidades da federação, quais sejam o Estado do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Todos esses empreendimentos fazem parte da rede básica do Sistema Interligado Nacional. Esse leilão contará com 13 lotes que incluem a implantação de aproximadamente 5,5 mil quilômetros de linhas de transmissão e mais de 6 mil MVA em capacidade de transformação em subestações elétricas. Também contará com a instalação de três compensações síncronas e o número que nos traz mais felicidade em relatar é a geração ou manutenção de aproximadamente 32 mil empregos em todas as unidades da federação já citadas. Para a implantação dessas instalações, quais sejam linhas de transmissão, subestações elétricas, estão estimados investimentos da ordem de 15 bilhões de reais. Gostaria de destacar que esse leilão de transmissão também envolve a relicitação de cinco lotes cujas concessões foram instruídas, o processo de caducidade pela ANEL e decretadas pelo Ministério de Minas e Energia em função de reiterada inadimplência na implantação dos empreendimentos doravante licitados. A caducidade já declarada pelo MME confere a necessária e imprescindível segurança jurídica a este sertão. Também queria destacar, meus amigos, que fruto do rito que temos junto ao Tribunal de Contas da União. O edital foi submetido à apreciação daquela corte de contas. Já temos a manifestação favorável da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica, a CEI Infraelétrica, o que nos confere mais um atestado de legalidade e de segurança na realização deste leilão. Dessa maneira, informo que como todos, já é do conhecimento de todos, a pauta da próxima reunião pública que ocorrerá no dia 24 de maio, o leilão já encontra-se inscrito e eu também aqui já agradeço mais uma vez ao doutor André Patruz, a SCT, a nossa procuradoria e todas as equipes que se engajaram na instrução desse processo e, como eu já disse no início da minha fala, me traz muita felicidade, muita alegria, porque é um dos últimos atos que irei atuar na posição de diretor da agência. E tenho muita felicidade em relatar este processo. É um processo que gera emprego, renova as esperanças, que o país continua crescendo, continua desenvolvendo e continua sendo um ambiente favorável para a realização de negócios. Então, senhores envolvidos nesse processo e também nossas colegas de trabalho, muito obrigado por todo o empenho que foi feito na instrução deste processo, que permitirá que no dia 30 de junho de 2022 o leilão seja realizado e já com a expectativa renovada de mais um estrondoso sucesso na venda de todos os lotes que serão ofertados. Senhoras e senhores, muito obrigado, desejo um dia virtuoso e com muita felicidade encerro a minha fala e já devolvo a palavra à doutora Andressa. Obrigada, diretor Sandoval. Convidamos para a sua fala o secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, Marcelo Cabral. Obrigado, Andressa. Boa tarde a todos. Queria também externar a minha alegria de participar nesse workshop movido pela NEL. Aqui eu cumprimento o diretor Sandoval, parabenizo pelas suas excelentes palavras, as quais eu assino embaixo, momento muito bom e parabéns por mais esse leilão, um leilão com 15 bilhões de investimentos, é algo que a gente deve comemorar, né? No momento difícil que a gente passou nos últimos anos, com pandemia, com distanciamento, o setor elétrico não parou. Também gostaria de cumprimentar meu colega, meu amigo Eric, a quem eu cumprimento também toda a equipe da EPE, pelos excelentes trabalhos também, pela competência e pela segurança que vocês trazem a nós com seus estudos, com o embasamento técnico. Também gostaria de deixar aqui um cordial abraço à equipe do ANS também, na pessoa do Adriano, e a todos os que também trabalham diuturnamente, e lá é assim mesmo, né? Sem parar, para que nosso sistema seja confiável. Eu gostaria também de deixar essas algumas palavras iniciais. Primeiro, para mim, é uma honra gigantesca participar, sempre que eu dei a oportunidade de deixar algumas palavras em eventos do setor elétrico. Primeiro porque sempre é um ambiente de diálogo franco e respeitoso. Esses ambientes que o setor elétrico cria é uma oportunidade de evoluções constantes. Isso é uma dádiva que o setor elétrico tem que a gente nunca pode deixar perder. Eu entendo que o setor elétrico é o que é hoje, exatamente por promover essa transparência, essa abertura, esse diálogo com a sociedade. E isso me faz bastante orgulhoso de pertencer há bastante tempo nesse setor. Hoje, certamente, a gente vai ter aqui uma oportunidade de ouvir esclarecimentos sobre o leilão que vai ocorrer no dia 30 de junho, primeiro leilão de 2022, transmissão, pois nós temos aqui todas as instituições responsáveis, como eu disse, né? Até chegarmos a esse momento, temos aqui responsáveis pelo planejamento, temos responsáveis pela licitação, temos responsáveis pela apuração do sistema, certamente prontos para esclarecer quaisquer dúvidas que surgirem ao longo do evento. O leilão, a gente pode dizer que é a etapa final, a etapa final de um processo de planejamento da expansão do sistema. Só que muito trabalho é realizado antes, muito trabalho é realizado antes. É até difícil saber aonde começa, né? Mas a gente pode dizer que os primeiros passos são, obviamente, nos relatórios técnicos qualificadíssimos que a EPE produz. Esses relatórios, eles passam também por uma avaliação no curto prazo, pelo Operador Nacional do Sistema, consolidado aqui no Ministério, depois é consolidado aqui pela equipe qualificadíssima do Ministério de Minas e Energia, consolidando as principais soluções. E, finalmente, vai para a ANEL e faz a instrução do leilão de uma maneira extremamente capaz, competente, como sempre vem feito. E todas essas etapas, elas são extremamente importantes e bastante integradas. Parece simples, né? Resumir quatro etapas assim, mas quem está no dia a dia aí sabe que são inúmeras reuniões, inúmeras discussões com agentes externos também para construir um leilão para chegar nessa etapa que a gente se encontra hoje aqui. E, como resultado desse trabalho integrado, o que a gente tem? A gente tem as expansões indicadas, que geram inúmeros benefícios para a sociedade. O doutor Sandoval, o futuro diretor-geral da ANEL, correto? Ele citou um número fantástico, são 32 mil empregos gerados. Isso é fantástico, né? Ou seja, é uma externalidade fantástica que o setor elétrico traz. E, obviamente, esses 13 lotes, que vão ser leiloados no dia 30, trarão também muito mais confiabilidade ao sistema, muito mais robustez. Eu gostaria de citar, dentre os 13, por exemplo, os três primeiros. O lote 1, 2, 3, eles são relevantes, não menos os outros 10, não são menos, mas esses são bastante relevantes. Por quê? Porque eles tratam de um reforço estrutural para o aumento da capacidade da região do norte de Minas Gerais. Essas obras vão permitir que aquela região conecte ao sistema diversos empreendimentos de fontes renováveis, o escoamento dessa importante fonte solar eólica que tem naquela região. E, obviamente, também vai aumentar a robustez das interligações do Nordeste com o Sudeste. Então, são extremamente relevantes essas três. Só para vocês terem uma ideia, dos 15 bilhões de investimentos que esse leilão vai trazer, cerca de 12 bilhões trata-se desses três primeiros lotes em obras previstas no norte de Minas Gerais. Para não dizer que eu não falei de outro lote também, o quarto lote, eu também gostaria de dar uma pincelada nele, que é composto pela linha de transmissão, em 230, de Laranjal do Jari a Macapá 3. O primeiro circuito, esse leilão, esse lote, ele completa uma solução estrutural que já começou no leilão do ano passado, no leilão de dezembro do ano passado. Uma solução para a confiabilidade do atendimento a Macapá. Eu lembro bem disso, assim que eu cheguei no Ministério, foi um momento bastante animado, para não dizer outra palavra, quando nós tivemos um problema naquela região. Parte já foi solucionada de uma forma espetacular, dessa forma integrada que o setor elétrico trabalha para solucionar, mas agora vai solucionar de vez, ou seja, uma solução estrutural também com esse leilão. Eu aproveito essa oportunidade para também dizer de dois estudos que o planejamento da transmissão tem feito, e foi publicado recentemente pela EPE, e são de extrema relevância para o setor elétrico. São dois estudos. O primeiro estudo, o estudo de escoamento de geração da região nordeste, e o estudo de expansão das interligações regionais, a expansão da capacidade de exportação da região norte e da nordeste. Da região norte e nordeste. Então, são dois estudos que indicaram empreendimentos para serem o objeto do leilão de 2023. Então, nós já estamos aqui falando do leilão de 2022, mas já estou com o olho lá, o planejador já é assim, aposto que eu roubei algumas palavras do Eric. A gente já está com o olho lá para frente. E lá para frente, em 2023, nós estamos falando em projetos que vão fortalecer o sistema de transmissão para a conexão de projetos também de geração renovável na região nordeste. Também vão aumentar a confiabilidade para adentrar a carga e ampliar a capacidade. Mas a gente está falando de 7 mil quilômetros de linha de transmissão e de investimentos que podem chegar a 50 bilhões de investimentos. Ou seja, são números quase que inacreditáveis. É o... Por isso que eu gostei muito das palavras do diretor Sandoval, é um momento de otimismo, é um momento de olhar para frente, um momento de ver que o setor continua atraindo investimentos, tem muito trabalho a ser feito, muita oportunidade. E é importante que a gente fale disso também, mesmo estando aqui falando de 2022, porque os investidores precisam se preparar, né? Guardar um pouco de recursos, porque ainda tem muitos projetos, muitos investimentos a serem feitos. Por fim, então, eu falei demais, me perdoem, mas eu gostaria de parabenizar aqui a Anel por promover esse workshop, esse departe franco, aberto, essa oportunidade que é dada para esclarecer dúvidas. Mas eu não tenho a menor dúvida que teremos aqui um evento com muito sucesso e que vai cumprir o seu objetivo. Muito obrigado pela oportunidade e desejo um ótimo evento a todos. Obrigado. Obrigada pelas palavras do Marcelo. Convidamos para fazer o uso da palavra agora o diretor de estudos de energia elétrica da empresa de pesquisa energética, Eric Rego. Oi, Andressa. Obrigado. Bom, primeiramente eu queria parabenizar a Anel pela organização desse evento. É importante para a gente poder manter esse diálogo aberto com todos os interessados no leilão. Já parabenizo antecipadamente pelo leilão, inclusive. Então, não só aqui é uma etapa do processo, mas com a competência que a Anel sempre conduz, nem mais um leilão que a gente já está encaminhando para o próximo mês. E aí eu parabenizo o diretor Sandoval pela liderança toda do processo. Sempre meus parabéns, sempre conduzindo com maestria todos os processos leilões. Cumprimento também o nosso colega, o André Pratuzzi, em nome dele também todo, todos os nossos colegas da Anel por esse processo. Cumprimento meu colega também, o Marcelo, que roubou minhas palavras, né, Marcelo? E em nome dele também todos os nossos colegas do Ministério. Quero aqui, quem está com a câmara aberta, também cumprimentar o nosso presidente adjunto, o Marcos Vinícius, adjunto em transmissão, em nome dele todos os meus colegas aqui de EPE. E também cumprimento todos os nossos colegas do INS, aqui presentes também no estudo, para essa oportunidade de a gente debater. Bom, quais são o leilão, acho que os grandes números, né, o diretor Sandoval já passou, o Marcelo já reforçou. Eu vou dar alguns destaques, embora o Marcelo tenha dado alguns destaques, eu vou só complementar um pouco os destaques, quais são os lotes que serão licitados. Conforme o Marcelo bem lembrou, os três primeiros lotes, né, eles são estudos com a meta região do Norte e Minas Gerais. E, conforme ele me lembrou, além desses estudos melhorarem as condições da região, o destaque é que essa expansão, né, tem uma sinergia com os estudos emitidos, né, por isso que aumenta as regiões Norte e Nordeste, que a EPE terminou o primeiro relatório, né, o primeiro lote em 30 de dezembro do ano passado, e o segundo lote em 1º de abril desse ano, onde tem todas as linhas de escoamento em corrente alternada dos estados Nordeste, e mais o primeiro bipolo, todos eles se conectam, né, com essa expansão do Norte de Minas. Então, a gente pode dizer que esses três primeiros lotes do Norte de Minas é como se fosse a preparação do sistema do Sudeste para receber as expansões que virão do Norte e Nordeste, e que elas vão ser essenciais para o desempenho elétrico do sistema interligado, no horizonte de planejamento, tá, e embora as instalações sejam localizadas nesses lotes em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, o benefício é para toda a região Nordeste e Norte, para toda, no final das contas, para todo o país. Também reforço, né, o destaque que o secretário Marcelo fez ao lote 4 da MAPA, e esse é bom de sempre lembrar porque foi uma solução feita muito rápida e só conseguiu ser uma solução muito rápida o aumento da confiabilidade de Macapá, que foi uma ação conjunta e integrada, né, do Ministério, do INS, da ANEL, a EPE, das transmissoras e a distribuidora local, a CEA, tá, então foi uma operação muito forte, veja, desde o incidente, já teve uma primeira licitação em dezembro do ano passado, e agora a gente complementa essa licitação, essa, o, a solução estrutural, um leilão agora do próximo mês, tá. Como o Marcelo disse, né, todos os lotes são importantes, a gente deu destaque esses quatro primeiros lotes, mas os demais lotes todos visam também aumentar a confiabilidade do suprimento, né, e tendo em vista sempre o crescimento da demanda regional, né, e aí com isso a gente atende aí, né, num total de 13 unidades da federação. O que eu gostaria de destacar também, né, o Marcelo e a senhora do Val destacaram o significativo valor do investimento, né, esperado para, para os lotes que vão ser licitados no próximo mês, e quando a gente vê esses números, né, às vezes pode vir uma preocupação com a sua impacta na tarifa, né. Aí eu vou ser um pouco repetitivo, mas eu gosto sempre, nesse ponto eu gosto de ser repetitivo, que quando o EPE faz o planejamento da expansão de geração e transmissão, ele leva em consideração sempre o custo final de geração mais transmissão. O que isso significa? Que esse investimento de transmissão, esses 15 bilhões, por exemplo, agora do leilão de junho, eles vão não só significar aumento da confiabilidade e segurança do sistema, mas vão permitir que as fontes mais competitivas, as fontes mais baratas, tenham acesso ao sistema. O que isso significa? Que a conta final para o consumidor, geração mais transmissão, fica menor quando a gente faz esse ativo de transmissão. Então, os ativos de transmissão, eles permitem um resultado de custo menor de geração mais transmissão, que é essa avaliação que a gente tem que fazer, e ainda aumenta a confiabilidade do sistema. Então, é o ganha-ganha. O ganha-ganha em termos de segurança e de custo para o consumidor. Então, esses números vêm para permitir que fontes mais baratas se conectem, logo a conta final fica mais barata. Então, essa importância, além da importância de segurança, de confiabilidade, de geração de emprego, de investimento, ele também vai se traduzir em uma conta final menor do consumidor. Então, gostaria de fazer um destaque final. Então, encerrando minha participação aqui, mais uma vez, agradecendo ao Anel, por sempre organizar uma extrema competência, todo o processo licitatório, que nem foi dito, não é só, a gente está aqui por... A quantidade de reuniões e trabalhos que são feitos até chegar no ponto do leilão. Mais uma vez, cumprimentar o diretor Sandoval, pela sempre competente liderança do processo, e todos os demais convidados aqui. Tenham uma boa tarde de trabalho, e as equipes todas que estão à disposição para esclarecer a dúvida de todos vocês que estão nos assistindo. Então, muito obrigado e uma boa tarde de trabalho. Obrigada, Eric. E convidamos neste momento o gerente executivo de engenharia do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Mauro Moniz. Obrigado. Boa tarde a todos. Falar por último não é simples, né? Tentar aqui não ser repetitivo. Então, cumprimento aí o doutor Sandoval, demais colegas da ANEL, especialmente o doutor André Patruz, que tem sido sempre muito gentil aí nos convites. Então, para o INS é um momento muito importante participar, colaborar aqui nesse ponto, nesse pit stop aí, um pouco antes do evento, que é para esclarecimento, se não deixar qualquer dúvida para os concorrentes. cumprimento também o doutor Marcelo Cabral, do Ministério, todos os nossos colegas aí da EPE, doutor Eric, do Marcos Farinha, e todos os participantes. Bom, sobre o leilão, todo ano trazemos essa informação, que é assim, da relevância do evento para o setor, né? De fato, os leilões de transmissão, eles são um sucesso. A competição mostra claramente os deságios que viemos observando, os leilões, eles deixam claro aí que há muito interesse no mercado e percebemos também que ao longo dos anos, com crise ou sem crise, os leilões estão aí em pé cumprindo o papel dele. É muita satisfação saber que o setor elétrico, ele está sempre se estruturando, como eu disse, mesmo nas situações mais críticas do país, os leilões têm se mostrado bastante competitivos, o que reflete aí o crescimento do setor elétrico, a infraestrutura sendo construída, sempre propiciando aí que o país possa se expandir de forma adequada, com fontes de geração que se multiplicam, que até recentemente não tínhamos praticamente fotovoltaicas e hoje o crescimento é incrível, as eólicas já respondem por uma parcela muito importante da geração, especialmente na região nordeste, e logicamente que a transmissão tem esse papel fundamental de ligar a geração com a carga e é um desafio muito grande aí para a EPE, o planejamento, amparado aí pelo Ministério e também pela ANEL, para o ONS, para operar o sistema, então é muita, assim, é um processo que ele fica marcado simbolicamente por esse encontro e logicamente lá no dia 22 vai haver o leilão, mas na verdade é um processo bastante longo, a concepção do que está sendo licitado aqui foi pensado há muito tempo atrás, foram muitos relatórios, muitas reuniões, muitas análises, então para chegar onde chegamos tem muito trabalho todas as instituições juntas, inclusive os agentes participam com a sua parcela também. Falando um pouquinho da transmissão, é sempre um desafio, agora como eu fiz menção a questão das gerações de caráter mais renováveis, embora a hidrelétrica também seja uma fonte renovável, mas falando especificamente sobre eólica e fotovoltaica, vemos que passa a ser um desafio adicional para a transmissão, porque uma geração hoje, ela se consolida num prazo muito inferior a de uma hidrelétrica, que é a história do Brasil, então a transmissão tem esse desafio de talvez tentar se adiantar e poder prover o sistema de transmissão no tempo adequado para toda essa geração que vem se integrando ao sistema. É mais um desafio, logicamente que as fontes por si só já são um desafio, mas eu não tenho dúvida que a EPA está muito atenta a esse fato, tem respondido prontamente e é por isso que os leilões têm sido até crescentes, nós temos dois leilões esse ano, é provavelmente pelo que eu ouvi aí da ANEL e do Ministério, teremos três leilões no ano que vem, inclusive um bipolo, então eu queria só ressaltar esse aspecto da relevância desse processo, esse encontro aqui para esclarecimento de dúvidas, para que o próximo leilão aí no dia 22 de junho tenha o sucesso e temos certeza que terá de todos os outros eventos passados. Queria destacar por fim que o INS está aqui sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas, o Adriano em seguida no nosso momento vai apresentar um pouquinho aí das nossas atribuições e como o INS participa nesse processo, é um processo como eu disse que tem a participação de muitos, muitas dessas entidades todas que estão aqui e ela traz muita riqueza, robustez às soluções e é por isso que ele tem muito sucesso o processo, ele traz garantias, riscos reduzidos, isso logicamente atrai muitos investidores e tem um resultado que é fundamental aí para o nosso país que é construir essa infraestrutura que liga aí geração, carga, carga, geração, hoje tem geração na carga, carga na geração, o mundo mudou muito, ficou mais complexo, mas ficou muito melhor. Então, eram essas as minhas palavras, não vou me estender, nós podemos começar o evento, reforço aí o agradecimento pelo convite, nos colocamos aí à disposição para dúvidas, questionamentos que sejam levantados aqui na reunião ou posteriormente por escrito, como normalmente acontece, e vamos em frente torcer para que tenhamos bastante sucesso também nesse próximo leilão e no próximo, e no seguinte que vai acontecer em dezembro de 2022. reforço aí o nosso agradecimento e desejo uma boa tarde e bom trabalho para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, Mauro. Agradeço também a participação das autoridades que nos prestigiaram na abertura deste evento. Neste momento, convidamos o gerente executivo da Secretaria Executiva de Leilões da ANEL, André Patrus, para darmos início às atividades do painel, destaques do planejamento e do regulador. Muito obrigado, Andressa. Reitero as boas-vindas a todos e deixo claro que é um prazer realizar este evento. Agradeço ao diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto pelas palavras na abertura. Agradeço também ao secretário de Juntos de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Marcelo Nascimento, ao diretor de Estudos de Energia Elétrica da Empresa de Pesquisa Energética Eric Rego e também ao gerente executivo de Engenharia do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o doutor Mauro Muniz, pelas palavras de abertura neste evento. Agradeço a todos a gentileza de... Aliás, agradeço, não, peço, solicito a todos a gentileza de, ao formular as suas perguntas, indicar o nome, a empresa, a qual instituição a pergunta se dirige e a qual documento edital ou anexo ela se refere para que possamos melhor respondê-las. Dando então continuidade à nossa programação, convido o superintendente adjunto de transmissão de energia da EP, Marcos Farinha, para apresentar o painel Destaques do Planejamento. Boa tarde, pessoal, muito obrigado, André. Venho aqui, em nome da superintendência de transmissão de energia, inicialmente agradecer pelo convite de realização desse evento, parabenizar a ANEL por essa iniciativa que é extremamente importante para o setor, muito importante para o próprio evento, que é o próprio leilão de transmissão que vai ocorrer no mês que vem, e venho aqui também representando os meus colegas, todos que trabalharam na elaboração dos relatórios técnicos que subsidiam todo esse processo, tanto da superintendência de transmissão de energia quanto a superintendência de meio ambiente, que atua em sinergia com a nossa superintendência para que a gente possa elaborar os relatórios de planejamento que subsidiam todo esse processo. Eu gostaria também aqui de colocar que damos informes em relação inicialmente ao site da EPE que teve reformulação e a gente tem uma quantidade de informações muito ricas não só sobre os leilões de transmissão passados, sempre com a ótica do planejamento da expansão, mas também podem ser encontrados todos os relatórios R1 que subsidiaram essa, que vem subsidiando todos esses certames. E a gente preparou, como vem sendo feito em todos esses workshops mais recentes, um conjunto de vídeos que explicam e traz as principais constatações do planejamento para que sejam colocados aqui para todos os agentes e eu coloco, a gente se coloca à disposição logo após o término desses painéis para dúvidas e questionamentos sempre voltados às questões do planejamento da expansão, tanto da parte técnica elétrica quanto da parte socioambiental caso tenhamos algumas dúvidas. E aqui tem também a nossa consultora da parte do meio ambiente, Kátia Matosinho, que vai nos auxiliar com as dúvidas. Então, André, eu pediria então que passasse logo para a questão dos vídeos, já que são muitos lotes e a gente tem bastante informação para compartilhar com vocês. Por favor, o pessoal do apoio reproduzir os vídeos da EPE, por gentileza. Olá, nesse vídeo vamos falar sobre os lotes 1, 2, 3 e 4 do próximo leilão de transmissão a ser realizado pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em junho de 2022. Os empreendimentos que compõem os lotes estão sendo recomendados a partir de estudos realizados pela EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que realiza as avaliações técnicas, econômicas e socioambientais das alternativas de expansão, indicando para a licitação o conjunto de obras que possuem a melhor relação custo-benefício para a sociedade. Lote 1 Esse lote conta com uma nova subestação de rede básica, ampliação da subestação Santos Dumont, seis novas linhas de transmissão e três seccionamentos de linhas existentes. As instalações têm como função expandir a capacidade de transmissão da região norte de Minas Gerais, permitindo o escoamento da geração local para os principais centros de carga do país, garantindo o atendimento aos critérios de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 3,7 bilhões, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente R$ 538 milhões. A ampliação na capacidade de transformação será de 1.350 MVA e os traçados desvinidos para as linhas totalizam 1.020 km de extensão. O prazo máximo para a construção é de 60 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 7.350 empregos diretos na construção desses empreendimentos. Os empreendimentos irão atravessar 41 municípios do Estado de Minas Gerais e um do Estado de São Paulo, em áreas que possuem bom apoio viário, contando com diversas rodovias federais e estaduais, além de veias secundárias. O traçado definido para o seccionamento da linha 345 KV em Tutinga, Juiz de Fora, na subestação Santos Dumont 2, cruza com 2 gasodutos e 2 oleodutos. Os traçados referenciais das linhas e dos seccionamentos cruzam com 29 linhas de transmissão em operação e com as diretrizes de 6 linhas planejadas. Há ainda cruzamentos com ferrovias em 11 trechos. Em função da extensa área de implantação dos empreendimentos, o uso do solo é bastante diversificado, havendo áreas de pastagem, agricultura, silvicultura, manchas urbanas, além de formações campestres, savânicas e florestais do bioma cerrado. Os empreendimentos passarão por diversos trechos com presença de relevo com adequidades acentuadas, o que representará desafios na fase construtiva. As diretrizes atravessam 204 polígonos de processos minerais, estando metade na fase de autorização de pesquisa. O traçado referencial da linha 500KV Itabirito 2, Santos Dumont 2, cruza com uma área de proteção ambiental, situada no município mineiro de Oliveira Fortes. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em terras indígenas ou territórios quilombolas. Lote 2 Esse lote conta com uma nova subestação de rede básica, quatro novas linhas de transmissão e um seccionamento de linha existente. As instalações têm como função aumentar a capacidade de transmissão da região norte de Minas Gerais, possibilitando o escoamento da geração local para os principais centros de carga do país, garantindo o atendimento aos critérios de confiabilidade do sistema interligado nacional. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 4,9 bilhões, o que resulta uma receita anual permitida a máxima de aproximadamente R$ 725 milhões. Os traçados definidos para as linhas totalizam cerca de 1.670 quilômetros de extensão. O prazo máximo para a construção é de 60 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 9.870 empregos diretos na fase de obras. Os empreendimentos irão atravessar 19 municípios do Estado de Minas Gerais e 15 do Estado de São Paulo, em regiões com apoio viário satisfatório, que contam com diversas rodovias federais, estaduais e vias secundárias. O traçado definido para a linha 500KV Nova Ponte 3 Araraquara 2 cruza com o óleo-duto Pósbra. Os traçados de referência das linhas e do seccionamento cruzam com 29 linhas de transmissão em operação e com as diretrizes de duas linhas planejadas. Os traçados realizam cruzamentos com ferrovias em quatro trechos. As instalações serão implantadas em áreas com um predomínio de atividades agropecuárias, sendo observados também alguns trechos com silvicultura, manchas urbanas e fragmentos com vegetação nativa de cerrado, mata atlântica e de transição entre esses dois biomas. As linhas irão atravessar alguns segmentos com relevo ocidentado, com decrividade variando de ondulado a forte ondulado, especialmente no estado de Minas Gerais. As diretrizes atravessam 125 polígonos de processos minerários. Destaca-se a presença de polígonos para extração de argila em fase de concessão de lávora dos municípios mineiros de Nova Ponte e Uberaba. O traçado da linha 500kv Paracatu 4 e Nova Ponte 3 interfere na zona de amortecimento do Parque Estadual de Paracatu. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em terras indígenas ou territórios quilombolas. Lote 3 Esse lote conta com duas novas subestações, a ampliação da subestação Jaíba e seis novas linhas de transmissão. Essas instalações foram planejadas para aumentar a capacidade de transmissão da região norte de Minas Gerais, viabilizando o escoamento da crescente geração local para os principais centros de carga do país e garantindo o atendimento aos critérios de confiabilidade do sistema interligado nacional. Os investimentos previstos são da ordem de 3,4 bilhões de reais, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente 508 milhões de reais. A ampliação capacidade de transformação será de 2.250 MVA e os traçados definidos para as linhas totalizam cerca de 985 quilômetros de extensão. O prazo máximo para a construção é de 60 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 6.920 empregos diretos na fase de obras. Os empreendimentos irão atravessar 21 municípios do estado de Minas Gerais e 7 do estado de Espírito Santo. Embora as linhas atravessem regiões com presença de rodovias federais e estaduais em alguns trechos à escassez de acessos, o que deve demandar melhorias na fase construtiva. Os traçados referenciais cruzam com 11 linhas de transmissão em operação e com as diretrizes de 10 linhas planejadas. A diretriz da linha 345 KV Viana 2 Viana cruza com o gasoduto Gascav. A ferrovia Centro-Atlântica é atravessada em dois pontos pelos traçados referenciais definidos para as linhas. Os empreendimentos serão implantados em região que abrange trechos dos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, atravessando importantes segmentos com presença de vegetação nativa. São também abrangidas áreas de pastagem, agricultura e silvicultura. As linhas atravessarão grandes extensões com relevo ocidentado, com declividades variando de forte ondulado a escarpado, o que deve representar desafios na fase de obras. As diretrizes atravessam 129 polígonos de processos minerários, estando 70% destes na fase inicial de autorização de pesquisa. Conforme dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em unidades de conservação, terras indígenas ou territórios quilombolas. Lote 4 Esse lote conta com uma linha de transmissão que faz parte da solução estrutural para o aumento da confiabilidade de atendimento ao Estado do Amapá, em especial a capital Macapá. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 283 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida a máxima de aproximadamente R$ 41 milhões. O traçado definido para a linha possui 217 km de extensão. O prazo máximo para a construção é de 48 meses e a expectativa é que sejam gerados 700 empregos diretos na fase de obras. A linha planejada atravessará quatro municípios do Estado do Amapá. O traçado segue a rodovia BR-156, que consistirá no principal apoio viário para a implantação do empreendimento. O traçado referencial da linha cruza com duas linhas de transmissão na saída da subestação Laranjal do Jari. O empreendimento atravessará extensas áreas de floresta amazônica, o que deve demandar a utilização de técnicas construtivas que minimizem o impacto sobre vegetação. Destaca-se também a presença de grandes áreas de campos naturais. Nos extremos do traçado, em Laranjal do Jari e em Macapá, observa-se a fase inicial de expansão urbana. O empreendimento passa por região de relevo plano, atravessando importantes extensões de áreas alagáveis, o que irá exigir especial atenção na definição da fundação das torres. A diretriz intercepta a Reserva Estativista do Rio Cajari, Unidade de Conservação Federal de Uso Sustentável. O traçado atravessa também uma comunidade quilombola no município de Mazagão. Destaca-se ainda a presença de quantidade expressiva de comunidades quilombolas nas proximidades do empreendimento, em Santana e em Macapá. Nos municípios de Laranjal do Jari e Mazagão, a diretriz intercepta dois extensos projetos de assentamento rural. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foi identificada interferência em terras indígenas. Destaca-se que na definição dos terrenos e traçados de referenciais das subestações e linhas foram considerados os aspectos socioambientais mais relevantes das regiões de estudo, com o objetivo de minimizar os impactos sobre o meio ambiente e sociedade. Para ter uma visão detalhada das obras que compõem os lotes, consulte os relatórios técnicos que podem ser acessados no site da Aneel, anel.gov.br. Visite também o nosso portal na internet e saiba mais sobre os estudos de planejamento energético do país realizados pela EPE. Olá, nesse vídeo vamos falar sobre os lotes 5 a 13 do próximo leilão de transmissão a ser realizado pela Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Em junho de 2022, os empreendimentos que compõem os lotes estão sendo recomendados a partir de estudos realizados pela EPE, empresa de pesquisa energética, que realiza as avaliações técnicas, econômicas e socioambientais das alternativas de expansão, indicando para a licitação o conjunto de obras que possuem a melhor relação custo-benefício para a sociedade. Lote 5 Esse lote conta com uma subestação, um seccionamento de linha e uma linha de transmissão, instalações que terão como função atender as cargas do Estado de Sergipe, atualmente supridas a partir da subestação Itabaiana, que se encontra com limitações para a instalação de unidades transformadoras adicionais, e também solucionar a questão do esgotamento do eixo em 230 KV Itabaiana e Itabaianinha, em função do crescimento da exportação de energia da região nordeste. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 210 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente R$ 30 milhões. A ampliação na capacidade de transformação será de 300 MVA, e os traçados definidos para as linhas totalizam 93 km de extensão. Os prazos máximos para a construção são de 42 meses para a linha e de 51 meses para a subestação e seccionamento. A expectativa é que sejam gerados 495 empregos diretos durante as obras. Os empreendimentos planejados atravessarão cinco municípios do estado de Sergipe e dois municípios do estado da Bahia. Em alguns trechos, principalmente na região de seccionamento, há escassez de vias pavimentadas, o que deve demandar melhoria nos acessos para a chegada de equipamentos. O seccionamento da linha Paulo Afonso 3 Itabaiana cruzará com duas linhas de transmissão de 500 KV. Já a linha 230 KV Olindina Itabaianinha realizará cruzamento com a Ferrovia Centro-Atlântica. Na região da subestação e do seccionamento, o uso do solo caracteriza-se pelo predomínio de áreas de pastagem, com destaque para a pecuária leiteira. Já na região de passagem da linha, além das áreas de pastagem, há fragmentos de vegetação nativa de formações de transição entre os biomas da Mata Atlântica e Caatinha. Os empreendimentos serão implantados em áreas com relevo majoritariamente plano a suave e ondulado, fato que não deve trazer grandes desafios construtivos. O traçado referencial da linha 230 KV Olindina Itabaianinha interfere em apenas um polígono de processo minerário na fase de autorização de pesquisa, referente à exploração de água mineral. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em unidades de conservação, terras indígenas ou territórios quilombolas. Lote 6 As instalações que compõem esse lote consistem na implantação de novo pátio de 88 KV na subestação Água Azul, com bancos de transformadores 440-88 KV. Esses equipamentos irão proporcionar reforços para a região de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Os investimentos previstos para o lote 6 são da ordem de R$ 232 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente R$ 33 milhões. A ampliação na capacidade de transformação será de 600 MVA. O prazo máximo para a construção é de 42 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 660 empregos diretos na fase de construção. Lote 7 O lote conta com a implantação de um novo pátio de 138 KV com transformadores 230-138 KV na subestação Itacaiunas, situada no município paraense de Marabá. Essas instalações irão proporcionar um aumento da qualidade e confiabilidade no suprimento de energia elétrica à região sudeste do estado do Pará, bem como evitar sobrecarga em regime normal de operação da linha de transmissão 230 KV Marabá-Marabá-Celpa. Os investimentos previstos para o lote 7 são da ordem de 110 milhões de reais, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente 16 milhões de reais. A ampliação na capacidade de transformação será de 450 MVA. O prazo máximo para a construção é de 42 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 300 empregos diretos na fase de construção. Lote 8 Esse lote conta com uma subestação e um seccionamento de linha que permitirão integrar o município de Humaitá ao sistema interligado nacional com a construção de uma nova linha de distribuição 138 KV. Com essas obras será possível reduzir o uso de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica, além de promover uma melhoria na qualidade do atendimento local. Os investimentos previstos são da ordem de 134 milhões de reais, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente 19 milhões de reais. O traçado definido para o seccionamento possui 5,5 km de extensão. O prazo máximo para a construção é de 48 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 340 empregos diretos na construção desses empreendimentos. A subestação e o seccionamento planejados situam-se no município de Porto Velho, a cerca de 9 km ao sul de seu núcleo urbano. A região é servida por vias vicinais não pavimentadas, o que deve exigir melhorias para a chegada dos equipamentos na fase de construção. O traçado referencial da linha cruza com dois circuitos da linha de transmissão 230 KV Porto Velho a Bunã e com a diretriz do terceiro circuito planejado. Na região de implantação dos empreendimentos observam-se fragmentos florestais, áreas de pastagem, tanques de piscicultura, chácaras e pequenas propriedades. Os empreendimentos irão atravessar majoritariamente áreas de relevo plano e suave ondulado. O traçado referencial do seccionamento atravessa quatro polígonos de processos minerários, estando três na fase de autorização de pesquisa e um apto para disponibilidade. Conforme dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em unidades de conservação, terras indígenas ou territórios quilombolas. Lote 9 Esse lote conta com duas subestações, uma ampliação de subestação e duas linhas de transmissão, instalações que terão como função garantir a confiabilidade e qualidade no suprimento de energia elétrica à região de um novo progresso, no estado do Pará. Os investimentos previstos são da ordem de 875 milhões de reais, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente 129 milhões de reais. A ampliação na capacidade de transformação será de 850 MVA e os traçados definidos para as linhas totalizam cerca de 500 quilômetros de extensão. O prazo máximo para a construção é de 60 meses e a expectativa é que sejam gerados 1.750 empregos diretos durante as obras. Os empreendimentos do lote abrangem oito municípios do estado do Mato Grosso e dois do estado do Pará. Os traçados das linhas seguem a rodovia BR-163, o que representará o principal apoio viário para a chegada de equipamentos na fase de obras. O traçado referencial da linha 230 KV Cláudia-Cachimbo cruza com duas linhas de transmissão nas proximidades da subestação Cláudia. Na região de implantação dos empreendimentos há predomínio de áreas de pastagem. Diversos fragmentos de floresta amazônica são interceptados pelas diretrizes referenciais das linhas. São observadas também áreas de campos naturais. O empreendimento passa por região de relevo predominantemente plano e suave e ondulado. Os traçados cruzam com 101 polígonos de processos milharários, estando metade na fase de autorização de pesquisa. Os polígonos em fase de lavra garimpeira e requerimento de lavra garimpeira referem-se ao garimpo de ouro, estando distribuídos ao longo da região de implantação dos empreendimentos. Os traçados das linhas atravessam a zona de amortecimento da reserva biológica nascentes da Serra do Caximbo e a diretriz da linha 230KV Cláudia Caximbo atravessa dois projetos de assentamento rural. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em terras indígenas ou territórios quilombolas. Lote 10 Esse lote conta com duas linhas de transmissão que tem como função promover o atendimento elétrico ao mercado da região oeste do estado de Santa Catarina e aumentar as condições de qualidade e confiabilidade. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 243 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida a máxima de aproximadamente R$ 36 milhões. Os traçados definidos para as linhas totalizam 93 km de extensão. O prazo máximo para a construção é de 54 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 540 empregos diretos na fase de obras. As linhas irão atravessar seis municípios do estado de Santa Catarina. Em grande parte de suas extensões, as linhas irão atravessar áreas servidas unicamente por vias secundárias não pavimentadas, o que pode demandar melhoria nos acessos durante a etapa de construção. Os traçados referenciais cruzam com cinco linhas de transmissão em operação e com a diretriz de uma linha planejada. Os empreendimentos irão atravessar propriedades agrícolas e pecuárias, extensas áreas com presença de civil cultura e uma série de fragmentos florestais de Mata Atlântica. As linhas se inserem em região com importantes trechos de relevo movimentado, o que pode representar desafios na fase construtiva. O traçado estabelecido para o terceiro circuito da linha de transmissão 230 KV Abdom Batista Barra Grande realiza a travessia com o rio Canolos, na área do reservatório da OHF Campos Novos, em trechos de aproximadamente 400 metros. Os traçados referenciais atravessam quatro polígonos de processos minerários, referentes às substâncias argila e cascale. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em unidades de conservação, terras indígenas ou territórios quilombolas. Lote 11 Esse lote conta com uma subestação, duas linhas de transmissão e um seccionamento de linha, instalações que terão como função permitir o pleno escoamento da geração contratada na região de Paraíso, assim como propiciar o aumento de confiabilidade no atendimento da capital, Campo Grande. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 705 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente R$ 99 milhões. A ampliação na capacidade de transformação será de 300 MVA. Os traçados definidos para as linhas totalizam 290 quilômetros de extensão. O prazo máximo para a construção é de 48 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 1.400 empregos diretos durante as obras. Os empreendimentos planejados atravessaram nove municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Há escassez de vias pavimentadas na região, o que demandará melhoria nos acessos durante a fase de obras. Os traçados das linhas planejadas cruzam com a linha 230 KV Campo Grande 2 Chapadão. Na região de implantação dos empreendimentos, predominam áreas de pastagem. São também atravessadas algumas propriedades agrícolas, áreas de silvicultura e fragmentos de vegetação nativa de cerrado, especialmente nas matas ciliares dos cursos d'água. O empreendimento passa por região de relevo que varia de plano a ondulado. As diretrizes interceptam três polígonos de processos minerários, sendo dois referentes à extração de areia na fase de autorização de pesquisa e um referente à extração de basalto na fase de requerimento de lavra. O traçado referencial da linha 230 KV Paraíso 2 Chapadão 2 cruza com a área de proteção ambiental do rio Sucuruí, extensa unidade de conservação municipal. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em terras indígenas ou territórios quilombolas. Lote 12 Esse lote conta com uma linha de transmissão em 230 KV que tem como função aumentar a confiabilidade de atendimento elétrico à região metropolitana de Manaus. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 197 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente R$ 30 milhões. O traçado definido para a linha possui 13 KV de extensão, contando com o trecho subterrâneo. O próximo máximo para a construção é de 60 meses e a expectativa é que sejam gerados 492 empregos diretos na fase das obras. O empreendimento está inserido na área urbana de Manaus e o traçado definido para o segmento subterrâneo segue por avenidas da zona leste da cidade. No trecho aéreo, a linha irá atravessar áreas de floresta e de mineração. No trecho subterrâneo, a linha seguirá dentro da mancha urbana, seguindo por avenidas como mencionado. O empreendimento passa por região de relevo predominantemente suave, ondulado e ondulado. A diretriz passa por duas áreas com extração de saibro para uso na construção civil. Na região de implantação do empreendimento, há três unidades de conservação, sendo duas de uso sustentável e uma de proteção integral. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em terras indígenas ou territórios quilombolos. Lote 13. As instalações que compõem esse lote consistem na implantação de compensadores síncronos nas subestações de Feijó e Tucumã, que serão construídas no estado do Acre. Os novos equipamentos irão garantir maior confiabilidade e flexibilidade operativa para o controle de tensão no Acre, além de promover maior segurança operativa para o sistema de transmissão do estado. Os investimentos previstos para o lote 13 são da ordem de R$ 220 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente R$ 32 milhões. O prazo máximo para a construção é de 48 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 550 empregos diretos na fase de construção. Destaca-se que na definição dos terrenos e traçados referenciais das subestações e linhas foram considerados os aspectos socioambientais mais relevantes das regiões de estudo, com o objetivo de minimizar os impactos sobre o meio ambiente e sociedade. Para ter uma visão detalhada das obras que compõem os lotes, consulte os relatórios técnicos que podem ser acessados no site da ANEEL, anel.gov.br. Visite também o nosso portal na internet e saiba mais sobre os estudos de planejamento energético do país realizados pela EPE. Patrus, vou te interromper aqui antes de você continuar só para informar que o diretor Sandoval precisou sair depois da abertura do evento e ele agradeceu muito ainda a participação de todos. Obrigado, Andressa. Agradeço, então, à empresa de pesquisa energética pela apresentação e pelos vídeos produzidos. E para apresentar o painel destaques do operador, passo a palavra ao gerente de engenharia de instalações do Operador Nacional do Sistema, Adriano de Andrade Barbosa. Adriano, é com você. Obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os colegas da ANEEL na pessoa do Dr. Sandoval, que já precisou ser retirada da reunião, e na pessoa do Dr. André Patrus. Cumprimentar os nossos colegas do Ministério de Minas e Energia, na pessoa do Dr. Marcelo Cabral, nossos colegas da EPE, na pessoa do Dr. Eric, os nossos colegas do INS e os demais participantes do workshop. Agradecer mais uma vez o convite e esse espaço em que o INS pode apresentar a visão e os destaques do operador nesse processo que se aproxima do leilão de transmissão. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação para que a gente possa falar um pouco sobre o papel do INS na integração de novas instalações de transmissão. Vou colocar aqui o mouse. Bom, basicamente é até uma sequência interessante quando a apresentação da EPE antecede a nossa apresentação porque todos os aspectos que são próprios de cada lote, das instalações que vão ser leiladas e que compõem o leilão já são bem detalhadas na apresentação da EPE. Então, quando a gente, quando chega na apresentação do INS, a gente faz uma passagem mais rápida sobre as informações gerais do leilão que se aproxima. E, na sequência, o INS vai falar um pouco do processo de integração de novas instalações de transmissão dentro de cada um desses aspectos que estão colocados em tela. Vou falar um pouco do papel do INS na fase da expansão da transmissão, na fase do leilão, o processo do INS que trata do papel, o projeto básico como construído, o próprio acional e os termos de lideração. Começando, então, pelas informações gerais do leilão 1 de 22, na apresentação da EPE, a gente observou bem no detalhe a composição de cada lote e esse slide mostra o apanhado geral desses lotes que compõem o leilão. Então, são um total de três lotes que totalizam 58 emprendimentos, sendo 29 linhas de transmissão novas, com oito novos trechos de seccionamento, nove subestações novas, cinco novos pátios, quatro compensadores síncronos, 5.289 quilômetros de linhas de transmissão novas, 6.180 MVA de capacidade de transformação, três estados que representam cada uma das regiões geográficas do país e essas obras têm prazos que variam entre 42 e 60 meses. O slide mostra a distribuição desses empreendimentos em cada lote desses empreendimentos pelo Brasil afora e, reforçando o que eu falei anteriormente, esses lotes vão abranger três estados em todas as regiões geográficas do país. E, claro, assim como foi falado também na apresentação da EPE, nas palavras de abertura, o nosso destaque também fica por conta dos lotes 1, 2 e 3 que vão dar origem a essa expansão da transmissão do norte de Minas Gerais. Só para você ter uma ideia, não que as demais obras, instalações, os demais lotes não têm a sua importância, cada uma com o seu objetivo próprio, mas chama atenção essas obras que compõem os lotes 1, 2 e 3 pelo, não só pela quantidade, esse slide mostra rapidamente a quantidade de linhas de transmissão em 500 KV, a quantidade de novas subestações, novos pátios, seccionamentos e tudo isso que, juntando os lotes 1, 2 e 3, vão permitir que a inserção de geração solar nessa região norte de Minas tenha capacidade de escoar essa energia gerada por conta do potencial instalado naquela região. então, reforçando o que já foi dito anteriormente, o nosso destaque também para esse leilão se dá nessas obras que compõem os lotes 1, 2 e 3 na expansão da transmissão do norte de Minas Gerais. E passando pelo aspecto gerais do leilão de junho, a gente fala um pouco agora sobre a integração de novas instalações de transmissão e o papel do INS. Quando a gente observa esse processo de integração de novas instalações de transmissão, várias palavras e vários processos vêm à mente. O leilão de transmissão é um objeto principal desse workshop e é o que se aproxima no mês que vem, mas a gente também não pode deixar de falar da expansão da transmissão, do plano de apriações e reforços, do projeto básico, do como construído, do pré-operacional e dos termos de liberação, que são processos próprios do INS. Falando um pouco da expansão da transmissão, o papel do INS nessa etapa é avaliar e indicar obras, por exemplo, por meio do papel, apoiar a EPE na análise dos relatórios que são elaborados, os relatórios R1 e R2, contribuir na definição das soluções de planejamento, participar das discussões técnicas que vão subsidiar requisitos especiais. Essa parceria nessa etapa da expansão da transmissão é muito importante e muito produtiva, porque ela traz um nivelamento importante, especialmente quando a gente se depara com obras que vão requerir uma atenção maior e que vão resultar também em requisitos especiais para levar isso como reflexo em anexo técnico, por exemplo. Então, essa etapa em que o INS participa ativamente junto com a EPE na expansão da transmissão tem um resultado muito positivo nesse sentido. A gente chega na fase do leilão de transmissão conduzido pelo ANEL e o papel do INS nessa etapa do leilão de transmissão é apoiar a ANEL na ação dos anexos técnicos para a consulta pública, na etapa que antecede essa consulta pública, as minutas dos anexos técnicos, participar da proposição de requisitos técnicos e eventualmente apoiar a ANEL também na avaliação e proposição de requisitos técnicos específicos. Quando chega a consulta pública, é claro, a contribuição nesse período de consulta pública também acontece pelo INS. Apoiar a ANEL na análise das contribuições dos agentes pós-consulta pública e participar desse momento que a gente está passando agora que é o workshop do leilão, workshop de esclarecimentos do leilão, apoiando a ANEL nesses esclarecimentos finais. E a gente entra agora falando um pouco da expansão da transmissão, do leilão da transmissão e falar um pouco dos processos do INS agora nessa fase de integração de instalações de transmissão. Começando pelo PARPEL. O PARPEL tem um horizonte de cinco anos, sendo que os dois primeiros anos têm um caráter conjuntural, que é o plano da alteração elétrica, o PEL, e os três últimos anos eles se destacam pela natureza estrutural, que é o plano de apriações e reforços do PARPEL. Nesses últimos três anos, que competem ao PARPEL, a análise é voltada para a adequação do cronograma de obras, ou seja, identificar quais são os empreendimentos que, uma vez que foram determinados pela EPE, eles precisam sofrer algum tipo de alteração da data de necessidade, ou até mesmo uma recomendação para a EPE definir uma nova solução estrutural. O PARPEL também propõe um conjunto de ampliações e reforços necessários para garantir o adequado desempenho na rede, o funcionamento pleno do mercado de energia elétrica e possibilitar o livre acesso. E também consolidar com a EPE e o Ministério o plano de autógrafo de transmissão de energia elétrica, que é um POT, definindo as obras que serão licitadas ou as obras que serão autorizadas. O projeto básico. Antes de falar um pouco do papel do INS no projeto básico, da atuação do INS no projeto básico, é importante caracterizar quais são os objetivos de um projeto básico. O projeto básico é o que a gente chama de etapa dimensionante, é onde você define a concepção, define o dimensionamento e a especificação dos equipamentos. Linhas, transformadores, reatores, enfim, todos os equipamentos que compõem instalações de transmissão passam por essa etapa de projeto básico, que é a concepção, o dimensionamento e a especificação dos equipamentos. O projeto básico também observa as características construtíveis desses equipamentos com foco no período de concessão dos empreendimentos. A gente tem que ter uma visão de longo alcance com foco nesse período de concessão, avaliar o impacto sobre as instalações existentes e, por fim, prover as informações para subsidiar os estudos superoperacionais. No projeto básico, a avaliação da conformidade técnica de um projeto básico é dividido por áreas de conhecimento. A gente tem áreas de projetos de linhas de transmissão, subestações, equipamentos, estudos elétricos, proteção e oscilografia, supervisão e controle e telecomunicações, onde o ONS analisa cada área de conhecimento agrupada da forma como a gente vê no slide mais à direita. Então, a gente tem uma área de conhecimento que reúne o projeto de linhas de transmissão, uma outra área de conhecimento que reúne o projeto de subestações, equipamentos, estudos elétricos e uma terceira combinação de áreas de conhecimento que resulta em proteção, oscilografia, supervisão, controle e telecomunicações. Aí sim, o papel do ONS nessa etapa do projeto básico é verificar a conformidade técnica desse projeto. Com base em quê? Com base nos requisitos que são estabelecidos nos anexos técnicos com base nas condições editalistas que provém do editório de licitação e também olhando para os procedimentos de rede para verificar o atendimento aos requisitos mínimos. No caso, havendo algum tipo de não conformidade crítica em relação aos aspectos editalistas, é papel do ONS nessa verificação de conformidade indicar essas não conformidades para a ANEL. E por fim, uma vez sanadas todas as pendências e todas as não conformidades identificadas na fase de análise, emitir o certificado de conformidade do projeto básico que é o CCPD. O ONS atua nesse sentido disponibilizando o guia do projeto básico que são as diretrizes, um documento que reúne as diretrizes para a elaboração de projeto básico. Esse documento está disponível no nosso portal Sintegno. O ONS também realiza uma reunião inicial para as transmissoras após a assinatura dos contratos de concessão. Fizemos isso, iniciamos essa rotina no ano passado com uma reunião que foi realizada em novembro do ano passado, depois da assinatura dos contratos de concessão do leilão 1 de 2021. Estamos próximos de fazer a reunião agora com as empresas vencedoras e que assinaram o contrato de concessão do leilão 2 de 2021. E com isso, a gente faz o acompanhamento periódico do andamento dos projetos básicos para poder iniciar os estudos pré-operacionais depois da aprovação da conformidade técnica do projeto básico e a emissão do CPB. É uma etapa importante porque a gente se depara com situações em que há o interesse de antecipação de obras, mas o projeto básico precisa ser priorizado. Ele precisa ser priorizado na elaboração e na aprovação para que, numa linha do tempo, a gente tenha condições de respeitar cada uma dessas etapas, projeto básico, projeto executivo, implantação da obra, e a entrada da operação onde, nesse momento, a gente realiza os estudos pré-operacionais. Então, o papel do INS, a atuação do INS vai no sentido de buscar essa aprovação da conformidade técnica do projeto básico para que se possa iniciar os estudos pré-operacionais daquelas instalações. Depois a gente entra no processo do como construído, como construído, assim como o projeto básico, ele tem que verificar a conformidade técnica daqueles equipamentos do atendimento a requisitos em relação, por exemplo, a tudo que foi feito no projeto básico, como construído, já é uma etapa final da implantação de um empreendimento e, nesse momento, a gente verifica se as condições estabelecidas no projeto básico foram atendidas, se essa conformidade foi atendida, verificar, claro, o atendimento, as características apresentadas no anexo técnico do edital e nos requisitos também de procedimento de rede, obter os parâmetros elétricos dessas novas instalações para poder alimentar as bases de dados técnicos do INS e prover as informações atualizadas para o desenvolvimento dos estudos pré-operacionais. Os estudos pré-operacionais, eles são desenvolvidos pelo INS para respaldar o período inicial de operação de uma nova instalação com o objetivo de avaliar o impacto sobre o sistema interligado nacional visando a segurar a qualidade do atendimento, a confiabilidade e a segurança elétrica da rede de operação. também nos estudos pré-operacionais tem como objetivo fornecer diretrizes para a elaboração das IOS, das instruções de operação, para aquela nova instalação que está se integrando, definir quais são os procedimentos para acompanhar o comissionamento e ensaios com repercussão sistêmica ou ensaios que sejam necessários para ferir modelos, para identificar parâmetros e modelos de componentes que são utilizados nas simulações computacionais e subsidiar a emissão de termos de liberação no caso de instalações de transmissão e de DAPR declaração de atendimento aos requisitos dos procedimentos de rede no caso de instalações de geração. E por fim, a etapa dos termos de liberação olhando especificamente para as instalações de transmissão. Então, pelo submódulo 7.15 que trata da emissão de termos de liberação é importante destacar que a conformidade do projeto básico é um requisito imperativo inclusive para termos de liberação para teste. ou seja, o agente, a transmissora só tem condições de avançar na solicitação do termo de liberação para teste no TLP e no TLD uma vez que, dentre outros requisitos, o projeto básico seja integralmente aprovado, porque senão ele se torna um requisito impeditivo para solicitação de termos de liberação. e a conformidade do combo construído e da BDIT que é a base de dados de instalação de transmissão da ANEL essa conformidade esse atendimento ao combo construído e a BDIT também se torna um requisito impeditivo mas nesse caso por termos de liberação definitiva. Olhando agora o processo do pré-operacional ainda com foco no submódulo 7.15 que é a emissão de termos de liberação o atendimento às recomendações do pré-operacional é um requisito impeditivo inclusivo para termos de liberação para teste o relatório final de condicionamento é um requisito impeditivo para a TLD e os modelos reais para a simulação é um requisito também impeditivo para a TLD e por fim agradecer mais uma vez o convite o espaço da ANEL para que o ONS e o operador possam se manifestar e trazer os destaques do leilão e desejar a todos sucesso nesse próximo leilão de junho de 2022 nossa equipe está à disposição em relação às dúvidas que os participantes possam trazer nesse momento obrigado obrigado Adriano agradeço ao operador nacional pela apresentação reitero o pedido de que ao formular as perguntas pelo WhatsApp cujo número está indicado aqui em cima citar o nome a empresa qual a instituição a pergunta se dirige e a qual documento o edital ou o anexo se refere a pergunta para que a gente possa melhor respondê-las destaco a presença do assessor da superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição doutor Renato Guedes e também da equipe da SCT neste workshop e convido agora o especialista em regulação Gabriel Costa para apresentar o painel destaques da SCT acho que o Gabriel deixou gravado isso Olá meu nome é Gabriel Costa da Silva eu trabalho aqui na superintendência de concessões permissões e autorizações da transmissão e distribuição e vou abordar aqui alguns aspectos sobre os esclarecimentos sobre os lotes do leilão de transmissão número 1 2022 Bom iniciando a apresentação abordará os principais tópicos objetos de questionamentos ou proposições por parte dos interessados nos empreendimentos de transmissão licitados anteriormente e ajustes propostos para este leilão em específico quanto a configuração básica dos documentos do edital do leilão o edital estabelece as alternativas de referência e o desempenho mínimo a ser atingido por qualquer solução proposta a utilização de outras soluções ela fica condicionada à demonstração de que apresente desempenho elétrico equivalente ou superior àquele da alternativa de referência com justificativa técnica para aprovação da ANEL quando impactar outras transmissoras precisa da anúncia prévia de cada uma todos os equipamentos devem ser especificados de forma não comprometer ou limitar a operação das subestações nem por restrições operativas às demais instalações do sistema interligado agora vamos falar aqui sobre os prazos para a celebração do CCI e CCT e também para envio do projeto básico o contrato de compartilhamento de instalações esse prazo para envio é de nove meses a partir da assinatura do contrato quanto ao contrato de conexão às instalações de transmissão o prazo para celebração é de 90 dias a partir da assinatura do contrato quanto ao projeto básico a concessionária terá um prazo de até 180 dias para envio do projeto básico a partir da celebração do contrato de concessão o objetivo é assegurar a possibilidade de antecipação do contrato daí a questão dos prazos que devem ser atendidos o atendimento aos prazos serão monitorados e fiscalizados após a assinatura do contrato de concessão os modelos de CCI e CCT eles estão disponíveis no site da ANEL no seguinte endereço indicado abaixo aqui e que depois vai ser disponibilizado para vocês agora vamos abordar aqui alguns aspectos sobre a antecipação contratual inicialmente é importante começar tratando sobre o que é a data de entrada da operação comercial ela é a que consta na cláusula segunda do objeto e essa é a data limite do contrato para que as instalações entrem em operação comercial na sequência a antecipação propriamente dita é a que consta na cláusula sexta é onde a transmissora está previamente autorizada a antecipar desde que obedecidas algumas condições dentre as condições da primeira subcláusula é quando não há dependência de implantação de obras de outras transmissoras e usuários neste caso a transmissora está apta a antecipar desde que obedecida a condição também de data de necessidade do planejamento na segunda subcláusula é quando há dependência de obras de outras transmissoras nesse caso a data de necessidade do planejamento deve ser observada e também a data de entrada estabelecida em CCI entre as partes envolvidas a terceira subcláusula é quando há dependência de obras de usuários ou múltiplos usuários neste caso deve ser atendida a data de necessidade do planejamento e a data estabelecida por qualquer usuário conforme a quinta subcláusula e a data de entrada estabelecida em qualquer dos CCTs a opção a seguir é quando há possibilidade também de antecipação antes da data de planejamento neste caso sempre deve ser solicitado na EEL o pedido de antecipação para antes da data de necessidade onde neste caso a ANEEL analisará junto com o planejamento setorial a viabilidade e a necessidade de antecipação dessas datas para antes do planejamento setorial no caso seguinte se forem partes relacionadas a antecipação entre a data de planejamento e a data de usuário dependerá de autorização prévia da ANEEL quando não forem partes relacionadas entre essas datas não há necessidade de aprovação prévia da ANEEL tendo acessantes ou obras de outras transmissoras é importante destacar que deve-se compatibilizar os contratos de CCI e CCT para que as instalações entrem de forma compatibilizada e possam atender o objetivo ao qual elas foram planejadas o edital prevê percentuais de RAP para as instalações de transmissão conforme subcláusulas da cláusula 7 é importante destacar que é risco de responsabilidade exclusiva da transmissora a antecipação o item 5 aborda algumas questões de conexão da linha de transmissão em subestações existentes a transmissora ela será responsável por todas as obras necessárias relacionadas ao módulo geral inclusive aquisição e desobstrução de terreno salvo quando disposto em contrário no anexo técnico a transmissora será responsável pelas adequações ou ou substituições nos terminais de medição controle proteção supervisão e telecomunicações existentes que viabilizem as novas instalações contratadas deve seguir o padrão da subestação não podendo provocar restrições às instalações existentes e nem viabilizar as futuras expansões seccionamento de linha de transmissão deverão seguir os critérios e padrões de projeto e construção da concessionária da linha a ser seccionada caso não haja determinação distinta explícita no digital a transmissora deverá ser responsável por adquirir os equipamentos necessários para as modificações nas entradas de linhas das subestações terminais em caso de suficiência de espaço deverá implantar casa de relés caso seja identificado desequilíbrio de tensão em razão de seccionamento superiores a 1,5% deverá ser implantada pela transmissão devido à adequação no item 7 vamos falar sobre a aplicação de cabo ao PGW em novas linhas de transmissão aérea pelo menos um cabo para raio deve ser do tipo ao PGW com no mínimo seis pares de fibras já os próximos dois bullets se referem a linha de transmissão a serem seccionadas de rede básica como nesse leilão os lotes 1 a 5 não possuem essa situação vou pulá-los aqui nesse momento já no último bullet aqui a gente vai tratar sobre a situação em linhas de demais instalações de transmissão e distribuição quando há seccionamento dessas linhas neste caso deve ser mantido o padrão existente da linha ser seccionada claro mantida as condições de operações das linhas após o seccionamento agora vamos abordar aqui alguns aspectos sobre novas subestações aquisição de terreno e implantação a área mínima especificada em cada contrato deverá ser adquirida independentemente da tecnologia a ser utilizada o local escolhido e dimensões do terreno e a disposição física das instalações deverão viabilizar o objeto contratado incluindo expansões futuras da subestação e a chegada de novas linhas de transmissão a transmissora não deve se preocupar apenas com as instalações contratadas de imediato ela deve prever também as possíveis expansões já indicadas do documento de planejamento e deverá considerar isso também na indicação do terreno a ser comprada já quanto a localização ela deverá seguir com referência as coordenadas dispostas no edital com a livre possibilidade de alteração dentro do raio indicado no edital no caso aqui na figura em exemplo alocações dentro dessa área aqui não precisam de anuência prévia da anel já no caso em que a alteração da localização é cedo o raio previsto a transmissora deverá apresentar a justificativa técnica a ser submetida para anel no caso fora do terreno indicado com o ponto central e o raio indicado em cada anexo técnico do lote estabelecido vamos abordar agora aqui algumas informações gerais e alguns pontos de atenção na formulação da RAPTETO pela anel já são consideradas as especificidades identificadas com relação a aspectos socioambientais por vezes chegam alguns questionamentos no sentido de perguntar se um elemento muito específico foi considerado na formulação da receita de referência que consideramos para o empreendimento e nesse ponto é importante destacar que a RAPTETO do leilão ela é a RAPT que é o limite que o concessionário tem que considerar para sua formulação de proposta compete ao concessionário fazer todas as considerações as observações necessárias para avaliar no seu fluxo de caixa no seu investimento se essas condições estão adequadas e fazer a formulação de proposta que se enquadre abaixo da receita máxima estabelecida no outro ponto aqui é a questão de responsabilidade que é de responsabilidade a obtenção de dados adicionais ao edital realização de visita e vistoria aos locais de construção das instalações de transmissão referente aos lotes envolvidos para a formulação de proposta e elaboração de projeto a RAP ela considera integral a amortização e a apreciação das instalações do objeto contratual até o término do contrato não cabendo indenização em momento posterior os relatórios e documentos subsidiam a elaboração dos anexos cabendo avaliação de sua recomendação no desenvolvimento dos projetos caso haja divergência entre os anexos do edital e os relatórios prevalece as informações disponibilizadas nos anexos técnicos pode ser adotado traçado de linha além do limite proposto no corredor de referência caso a transmissora tenha alguma inviabilidade alguma necessidade de adaptar o projeto em relação àqueles do estudo de planejamento o corredor é uma referência ela tem total liberdade para mudar o traçado da linha ou mesmo até fazer por fora dele agora vamos abordar aqui algumas observações quanto a cláusula de antecipação e de RAP que foram aprovados no fechamento da consulta pública e que merecem um pouquinho de atenção que vale a pena a gente chamar um pouco de atenção aqui na cláusula 6 da antecipação foram ajustadas as subcláusulas finais que tratam da possibilidade de antecipação dos conjuntos de empreendimentos especialmente nos lotes 1, 2, 3 que possuem uma quantidade muito grande de conjuntos de empreendimentos distintos não é viável praticamente que a gente consiga cercar todas as possibilidades então nesses casos a transmissora ela pode considerar outras possibilidades desde que é mediante justificativa técnica comprobatória que a solução apresentada traga benefício sistêmico para o sistema delegado nacional na cláusula 7 da receita estabeleceu-se subcláusula com maior estratificação das receitas associadas às instalações de transmissão objeto contrato no lote 1, 2, 3 especialmente identifica-se uma quantidade muito grande de instalações e essas instalações possuem receitas previamente definidas e que a composição delas pode ir somando com a cláusula 6 possibilitar a antecipação dessas instalações de forma diferenciada mas se não tiver previsto no contrato previamente deve ser apresentada justificativa técnica continuando as observações quanto ao entorno das subestações e seccionamento de linha referente aos acessos nas subestações existentes as tratativas fundiárias para viabilização das novas linhas de transmissão inclusive no entorno da subestação existente são de responsabilidade da transmissora podendo-se utilizar das suas prerrogativas como a de DUP conforme previsto em contrato se houver algum impeditivo em volta alguma instalação comprometendo a chegada dessa linha que inviabilize a chegada ou a expansão a transmissora deve primeiramente tentar fazer uma negociação junto ao proprietário dessas instalações e caso não consiga entrar com pedido com a solicitação de declaração de entidade pública que é uma das prerrogativas contratuais quanto ao seccionamento de linha cabe à transmissora manter os trechos resultantes dos seccionamentos operacionais para as novas subestações mesmo que ocorra eventual alteração da subestação terminal indicada na edital durante a implantação como exemplo novos acessos de geradores ou consumidores livres por um novo seccionamento então no exemplo aqui do lado você tem uma subestação existente A e uma B tem a ligação direta vai ser implantada a nova subestação de rede básica caso eventualmente apareça uma subestação proveniente de um acesso de gerador ou de consumidor livre essa adequação de terminal que seria nesse terminal passa a ser esse terminal para que o trecho resultante do seccionamento possa operar adequadamente e é o que temos para apresentar até o momento eu agradeço a todos muito obrigado Gabriel e a toda a equipe da SCT pela apresentação realizada destaco a presença da equipe de leilões de transmissão da Secretaria Executiva de Leilões nesse workshop e convido o assessor André Tiburtino para apresentar o painel de destaques da CEL Boa tarde a todos sou André Tiburtino gerente executivo adjunto juntamente com o Patrus na Secretaria Executiva de Leilões vou pedir para a Andressa colocar nossa apresentação e pedir para passar os slides conforme a gente ficou comentando vamos sim Tiburtino obrigado então podemos começar o próximo vamos começar falando aqui pelos aspectos relevantes que serão abordados cronograma forma de inscrição participação acessão pública habilitação garantia de fiel cumprimento assinatura do contrato e algum detalhe sobre os consórcios próximo slide inicialmente hoje é o workshop a aprovação pela diretoria está prevista para a RPO reunião pública ordinária da terça-feira que vem 24 e a publicação embora esteja escrito aqui 26 do 5 é para sexta-feira sexta-feira que vem dia 27 está prevista e aí então abre sua janela de pedidos de esclarecimento na qual eu já vou adiantando eventuais questões que não possam ser respondidas aqui por escassez de tempo podem ser submetidas novamente durante essa fase de pedidos de esclarecimento que serão todas respondidas oficialmente entre 17 e 20 de junho será o período de inscrição eu chamo a atenção apenas para que esse é um período que abrange o final de semana sexta sábado domingo e segunda e a quinta-feira anterior 16 de junho é um feriado então para que as empresas se programem para já ir levantando seus documentos e fazendo aporte de garantia nisso 30 do 6 na B3 às 10 horas da manhã é quando está prevista a sessão pública do leilão falaremos um pouquinho mais se for o caso sobre esse assunto depois a entrega dos documentos de habilitação em 7 de julho novamente eu chamo a atenção para a necessidade de preparação dos documentos das empresas que se sagraram vencedoras que é um prazo bastante curto aí vejam só de uma semana entre leilão e documentação de habilitação essa documentação será analisada e após a adjudicada em 23 de agosto será a apresentação da documentação da SPE sobre a qual falaremos um pouquinho mais de detalhe mais à frente o aporte da garantia de fiel cumprimento em 6 de setembro véspera de feriado também então sempre precisamos atenção para os prazos e para os feriados adjacentes e assinatura dos contratos de função em 30 do 9 haverá um detalhe e é o pagamento do custo dos estudos o qual detalharemos mais à frente próximo slide então como se inscrever a inscrição é bastante tradicional tem sido assim já há alguns anos não vou me deter muito nesse aspecto lá no edital tem um manual de inscrição que será publicado juntamente com o edital mas basicamente é por via eletrônica digital no site da ANEL as empresas que podem participar nacionais estrangeiras as estrangeiras sempre com representante legal no Brasil é necessário quando nós falamos de FIP que também pode participar é um FIP brasileiro regulamentado pela CVM há FIPs estrangeiros mas eles são considerados como empresas estrangeiras também e consórcios de empresas FIPs ou previdência complementar a garantia de proposta como eu já falei será aportada na B3 e validada pela ANEL próximo slide passando brevemente sobre como será a sessão pública do leilão lá na sede da B3 ainda há possibilidade de restrições devido à pandemia que já foram levantadas no estado de São Paulo mas pode ser que retorne então nós estamos trabalhando com a condição de restrição ainda público máximo restrito à capacidade do local entretanto haverá divulgação ampla pela internet do evento dando publicidade os lotes em princípio são na sequência numérica de 1 a 13 mas poderá haver alteração para facilitar o fluxo de pessoas no ambiente em caso de empate ou diferença de até 5% entre o menor lance e o segundo maior lance haverá viva voz para definir o vencedor do leilão próximo slide aqui nós já falamos um pouco anteriormente questão da habilitação documentação de habilitação é importante deixar toda pronta a de imprensa setorial é verificada pela própria ANEL não precisa a empresa providenciar e pronto esses slides já falamos todos próximo com relação a garantia de fiel cumprimento ainda é uma novidade então é importante as empresas estarem atentas que ela é proporcional ao deságio quanto maior o deságio maior a garantia de fiel cumprimento a ser aportada até 50% 5% entre 50% e 60% 7,5% e acima de 60% a garantia de fiel cumprimento é de 10% do valor do investimento estimado isso não muda entretanto os valores de penalidade a serem aplicadas que continuam os mesmos já disciplinados no edital próximo para a assinatura do contrato de concessão eu vou ressaltar aqui alguns aspectos importantes a comprovação da regularidade do regularidade social da empresa que vai assinar o contrato isso é fundamental se não pode assinar o contrato e a novidade para este leilão é a comprovação do pagamento dos valores dos estudos dos lotes que a empresa venceu o prazo é de 10 dias antes da assinatura do contrato e o vencedor tem que providenciar esse pagamento e comprovar perante o anel para que possa assinar o contrato próximo finalmente sobre os consórcios nós vamos ressaltar apenas que a SP resultante que é obrigatória no caso de participação em consórcio ela tem que ser exclusivamente constituída por aquelas empresas que participaram e na exata proporção em que foi constituído o consórcio da mesma forma o patrimônio líquido que vai ser comprovado pelo consórcio é aquele em que cada empresa comprova a sua capacidade individual nos lotes em que ela tenha vencido individualmente e o seu percentual nos consórcios é assim que será apurado bom nós aceleramos um pouco a apresentação para dar tempo de responder com mais qualidade nas demais perguntas técnicas que são a grande maioria aqui obrigado pela apresentação Patrúcio agradeço ao Tiburtino e a toda a equipe da SEL pela apresentação e gostaria só de destacar um aspecto que é o fato de que neste edital a partir deste leilão para efeito de comprovação do patrimônio líquido mínimo vai ser exigida a soma dos investimentos requeridos para os lotes vencidos pela mesma proponente nos leilões realizados nos 18 meses anteriores portanto não é apenas a comprovação de patrimônio líquido mínimo relativa aos investimentos deste leilão mas a soma dos investimentos necessários para os leilões realizados nos últimos 18 meses o objetivo disso é evidente é que a gente contratar sociedades que demonstrem capacidade financeira para implantar não apenas os lotes do leilão mas também os lotes de leilões anteriores que elas já se comprometeram em oportunidades anteriores de maneira que um investimento não prejudique a realização de outros investimentos haja vista que todos eles são necessários e tem um prazo para operação comercial dessa maneira realizados os destaques do planejamento do operador e da ANEL passo então a etapa de perguntas e respostas para a qual as equipes do Ministério de Minas e Energia da empresa de pesquisa energética do operador nacional e também da agência estão à disposição assim passo a palavra ao Daniel Luiz Azevedo de Oliveira especialista em regulação na SCT para que dê início à etapa de perguntas e respostas Daniel pode já indicar a primeira pergunta e apresentar a resposta por gentileza Boa tarde a todos nós vamos como o Patrônia já comentou esse é um trabalho que a gente realiza em conjunto em múltiplas mãos com base nos relatórios de planejamento com apoio do OME da EP do ONS e obviamente o nosso trabalho aqui da ANEL então da mesma forma o nosso trabalho aqui de responder também será feito em conjunto então sendo assim vamos iniciar pela primeira pergunta que está associada ao lote 2 aqui por parte da SCT iremos trabalhar aqui nessas respostas eu, Daniel a Taciana e o Marcílio e na medida do possível nós vamos também pedir aqui o apoio das equipes do ONS e eventualmente da EP em alguns casos mas no geral iremos fazer esse trabalho em múltiplas mãos também aqui no momento de responder então para esse lote 2 vamos começar aqui eu e a Taciana vou fazer aqui eu e a Taciana o Marcílio vou que ler a pergunta em relação a ampliação da SCA e a implementação da LT 500KV e a ARINOS 2 para a CATU 4 C1 e C2 verificou-se uma possível dificuldade para a chegada das LTs na SCA e a ARINOS 2 em função da previsão da construção de parques fotovoltaicos no entorno da SCA que poderão causar um ilhamento na subestação com isso prevemos um provável atraso na implementação e custos que não estão estimados no CAPEX ANEL terá reajuste da RAP diante do exposto para esse lote 2 também aplicado em alguns outros lotes é responsabilidade da transmissora implementar o objeto dentro do prazo contratual então todas as tratativas necessárias estão cobertas pela RAP Teto a pergunta seguinte diz o item 233 do edital de leilão número 1 2002 do anexo 2 202 informa que a LT poderá ultrapassar a tensão máxima operativa de 550 KV definido no item 226 do anexo técnico geral gostaríamos de saber se para o cálculo do CIO equivalente da LT poderá ser dotada a tensão máxima resultante dos estudos de sistemas que poderá chegar aos valores acima de referência de 550 KV o CIO é nominal logo deve ser calculado com base na tensão de 500 KV seguindo ainda com relação ao lote 2 em relação a substração ali nos dois foram disponibilizados dois arranjos da substração o primeiro somente com a situação atual da SE e o segundo com a previsão futuro entende-se que a inclusão da LT ARI nos Paracatu C2 acarreta em alteração do layout futuro previsto dessa forma solicita-se esclarecer saber quaisquer restrições em relação ao arranjo futuro da substração essa questão foram feitas por vários agentes então nas próximas vezes a gente tiver por lá essa pergunta quando tiver porque a resposta é a mesma para todos a responsabilidade do proponente do transmissor vencedor é implementar todas as obras do leilão de modo que não impeça a extensão futura da substração o layout informado na R4 ele é orientativo podendo o empreendedor alterá-lo desde que comprove a viabilidade da expansão então realmente pelo que está no R4 tem que ter uma pequena alteração para poder colocar o C2 ou o C2 ser colocado em outra entrada de linha no que se refere à substração a LT em Tubiara Nova Ponte objeto de seccionamento do lote 2 não foram fornecidos quaisquer dados técnicos do documento associado ao edital dessa forma solicita-se a disponibilização formal das características de referência foi incluída na documentação digital 12 cartas uma carta e um estudo feito pela LTT então a carta LTT 99898 de 2002 tem informações complementares da linha de 500 cabelos Tubiara Nova Ponte e também o documento PTL LTT R6 G101 tem a caracterização do sistema de telecomunicação e teleproteção da linha da nova ponte Tubiara de qualquer forma o proponente também é responsável por fazer as visitas aos locais para complementação das informações que se façam necessárias e as informações que estão disponibilizadas são suficientes para o BID observa-se na chegada da SE Araraquara e Araraquara 2 grande dificuldade para a travessia das linhas existentes sendo o caso mais crítico a travessia de três circuitos um duplo e um simples não havendo altura útil para atravessar por baixo dessa forma questionamos se poderá ser considerada travessia por cima nesse caso específico novamente essa pergunta também foi feita por vários empreendedores e a resposta vale a mesma para todo mundo é responsabilidade do transmissor implementar as obras objeitando a legislação vigente procedimento de rede e o projeto básico deverá observar o que determina o item 391 do submódulo 2.7 dos procedimentos de rede a solução de engenharia deve ser implementada de forma a possibilitar cruzamento preservando a distância de segurança entre os circuitos estabelecidos e norma e as condições do anexo técnico específico e por fim o item 5.8 do anexo técnico 202 menciona a necessidade de prever para-raios com no mínimo duas colunas na linha os para-raios do reator também fazem parte desse entendimento? essa é outra pergunta que também foi feita várias vezes e a mesma resposta para todo mundo para os para-raios do reator também precisa ter no mínimo duas colunas igual da linha obrigado Marcílio cabe também aqui espaço caso o anexo queira fazer algum comentário pode se apresentar e fazer a complementação se precisar tá aqui o procedimento das nossas perguntas sobre o lote 3 no item 2.3.3 do edital de leilão número 01 barra 22 anel anexo 2 traço 03 informa que a LT poderá ultrapassar a tensão máxima operativa de 550 KV definido no item em 2.2.6 do anexo técnico geral gostaríamos de saber se para o cálculo do CIO equivalente da LT poderá ser adotada a tensão máxima resultante dos estudos de sistemas que poderá chegar a valores acima de referência de 550 KV a referência é para 500 KV os cálculos devem ser feitos seguindo essa referência de acordo com o relatório R3 foi proposto pela SPE MME locação da SE de 500 KV já na UBA 6 fora do corredor do relatório R1 de modo a compatibilizar o empreendimento com projetos fotovoltaicos presentes na região com relação a esse assunto houve alguma alteração desde a última consulta pública houve revisão dos relatórios especialmente do relatório R3 e em função dessa revisão houve uma alteração da localização da subestação já na UBA 6 e consequentemente das extensões de linha de transmissão na publicação definitiva essas alterações já constarão lote 11 no anexo 2 traço 11 tabela 1.1.2 aponta que o trecho resultante da linha de distribuição 138 KV paraíso 2 paraíso permanecerá sob responsabilidade da transmissora e no parágrafo após a tabela 1.1.3 aponta que o mesmo trecho deverá ser transferido sem ônus para a distribuidora titulada concessão da área questiona-se qual agente será responsável pelos bens relativos ao seccionamento solicitado na SE paraíso 2 nesse caso é importante que o empreendedor observe são situações diferentes a tabela 1.1.2 especifica os ativos que serão implantados pelo transmissor e ficarão sob a sua guarda sob a sua responsabilidade para a realização da operação e da manutenção e os ativos da tabela 1.1.3 são aqueles que é responsabilidade da empresa implantar e serão posteriormente transferidos na tabela 1.1.2 tem uma observação que fala da entrada de linha não é do trecho da linha não é da entrada de linha então é importante que seja observado as características distintas do que está o anexo estabelece na tabela 1.1.2 e na 1.1.3 e as observações associadas a cada uma das tabelas a tabela 1.1.2 é só a entrada de linha é isso a entrada de linha fica com o transmissor e a linha fica com a distribuidora essa pergunta também foi feita algumas vezes e no que se refere a ALD C38KV PCH Brutip Paraíso objeto de seccionamento no Watch 11 não foram financiados quaisquer dados técnicos nos documentos associados ao edital dessa forma solicita a disponibilização formal das características da linha de referência foi incluída a carta da Atiaia que é a geradora proprietária da linha na documentação então lá tem algumas informações que foi informada por eles sobre a linha de transmissão sobre a linha de interesse restrito da geradora e conforme também respondido antes o proponente também é responsável de fazer as visitas locais para completar as informações Continuando aqui Desculpa Daniel Continuando Agora a pergunta referente ao lote 13 Por favor esclarecer essas unidades de compensação síncrona da SFIJ configura duas FT distintas tal como indica a oitava subcláusula da minuta do contrato de concessão ou uma única KFT tal como indica no diagrama unifilar representado no item 10.1.1 da nota técnica da FE favor informar quantos Bs de 230KB deverão ser previstos pela contratada A compensação síncrona da FEJOL é considerada como na minuta do contrato de concessão são dois e conforme o anexo técnico 213 são necessários dois módulos de conexão para os compensadores síncronos um módulo de conexão para cada compensador síncrono eles serão separados continuando para a próxima pergunta existe a possibilidade quando se trata de dois circuitos simples paralelos nos trechos próximos às substações eles serem construídos em circuito duplo a questão tem o objetivo de facilitar futuros acessos aos partes das substações a resposta a princípio é não sempre que nós especificamos dois circuitos simples eles devem ser construídos com dois circuitos simples durante toda sua extensão a não ser que tenha alguma especificação explícita no anexo específico do lote isso é uma questão conceitual quando a gente especifica circuitos simples eles devem ser construídos em toda sua extensão com dois circuitos simples como o anel pretende atestar que o vencedor dos lotes onde existam linhas de cio elevado realmente construíram linhas que atendem o cio do edital a nossa pergunta está relacionada a informações de que houveram vencedores de antigos lotes com essa característica que não implantaram cio elevado com a intenção de termos uma concorrência justa é necessário que o anel no pós-leilão tome ações que garantem que essa exigência do edital seja atendida o projeto básico deverá ser um instrumento que deverá testar as características da linha inclusive a questão do cio elevado no passado nós já tivemos uma situação assim que esses novos circuitos com cio elevado começaram a ser implantados naquele momento era uma implantação tecnológica nova era uma modernização das instalações era uma nova característica que estava em implantação então teve alguma dificuldade de implantação mas foi tratado aquilo foi tratado e foi solucionado então para os próximos especificamente aqui desse leilão a empresa deve implantar com as características que foram apresentadas no edital e o projeto básico deve atestar essas características o projeto básico será posteriormente aprovado com participação do ONS e da ANEL nesse processo como constante no procedimento de rede submodo 2.11 requisitos mínimos para os sistemas de proteção de registro de perturbações e de teleproteção solicitamos a confirmação do entendimento que não é permitida a instalação da proteção principal e alternada de uma mesma linha de transmissão em um único painel esse é um aspecto que a gente já está tratado nesse procedimento de rede a possibilidade de instalação das proteções principal e alternada em um mesmo painel desde que o item 3.17 do 2.11 o submodo 2.11 seja atendido que o item trata da seguinte forma os sistemas de proteção principal e alternada devem ser alimentados por banco de baterias retificadores e circuitos de corrente contínuo independentes além disso o projeto de painéis deve levar em conta os cuidados necessários para facilitar o trabalho de manutenção de modo a minimizar o risco de erros e assistentes então sim essa é uma resposta que eu contei com a colaboração dos nossos amigos do INES se eles quiserem complementar deixei o que é à disposição então a gente segue aqui a visita técnica nessa e abdão batista foi verificado e confirmado por equipe de operação local que não há espaço para instalação do novo painel de proteção de barra sendo necessária a ampliação da casa de comando da transmissora acessada esclarecer se tais serviços estão sendo considerados para o cálculo para o cálculo da Rápido Lote todas essas consultas que nos fazem em relação a se determinada condição foi observada no cálculo do lote o que nos cabe esclarecer é que mais importante do que o que foi ou não computado no nosso cálculo da Rápido Lote mais importante é que as empresas computem isso na sua formulação de proposta a empresa deve computar na sua formulação de proposta todas as dificuldades que entender necessárias para poder permitir a implantação do empreendimento o que nós tentamos nesse caso específico nós tentamos abranger na estimativa de investimento consequentemente no cálculo da Rápido todas as condições que nós identificamos como sendo necessárias para a implantação do empreendimento e assim a empresa deve fazer fórmula da sua proposta Em avaliação preliminar de cálculo de capacidade sazonal para as LPs dos Lotes 10 e 2 utilizando base de dados meteorológicos do IMET verificou-se que os valores de capacidade sazonal da tabela 2.2.1 não são atingíveis os valores de temperatura ambiente empregados para determinação das correntes indicadas na tabela 2.2.1 podem ser disponibilizados na impossibilidade de disponibilizar tais valores caso comprovado que a capacidade sazonal exigida pelo edital ultrapassa os limites da nota técnica do INS de número 094 barra de 2016 as correntes podem ser reduzidas sem prejuízo para a capacidade de verão-dia de longa e curta duração as condições que a empresa deve atender são aquelas especificadas nos anexos as informações que nós entendemos necessárias para que a empresa formule a sua proposta consequentemente o seu projeto para atender aquelas condições elas fazem parte dos documentos que foram disponibilizados seja dos anexos seja dos documentos de referência e quanto a eventual como foi comentado aqui eventualmente algo não seja atingível como foi mencionado nós entendemos que tudo que foi especificado é atingível senão nós não teríamos colocado a empresa deve fazer a sua avaliação se ela tem condições de atingir aquelas condições que lhe foram apresentadas para poder formular a sua proposta lote 1 na linha quer comentar tá sendo quer complementar é que o lote 1 aí eu posso seguir tá beleza ótimo muito obrigado dá uma alívia pode beber água dá um suspiro aqui bom é que na linha da linha Itabirito 2 Santos Dumont foi constatado que o traçador R3 passa exatamente sobre a localização das torres da LT Itabirito Barro Branco da Mantiqueira transmissora de energia do trecho entre as mineradoras e passa pelo paralelo a outra linha da Semiga e de outra linha da própria Mantiqueira foi verificado que não há espaço para passar nem pelo norte nem pelo leste nem pelo oeste nem pelo sul pois tem a comunidade dos motas duas mineradoras que se opõem ao passo de novas linhas e que conforme informou a Mantiqueira oblicaram ao passo duas linhas da Mantiqueira exatamente por aquele corredor sendo que não há espaço para mais linhas favor esclarecer se a Sanita Brito Santos Dumont vai continuar no lote porque é totalmente inexequível bom, aqui a gente tem a intenção de mantê-la assim no lote até pela própria apresentação da EPE quando foram feitos os estudos a gente não identificou essa inexequibilidade essa pergunta se repete por outros agentes e aí outros agentes eu já vou adiantar aqui eles tentaram sugerir que no contrato da Mantiqueira fosse feito em linha de circuito duplo uma torre dupla para comportar então essa linha Itabirito Santos Dumont bom, assim a ANEL ela não pode acrescentar um escopo aqui na outra concessão se de fato for constatada uma inexequibilidade técnica nessa linha aí sim esse caso poderá ser tratado e aí se houver acréscimo adicional num outro contrato de concessão para a solução do problema a gente teria que analisar mas a princípio está mantido assim no lote né alguém gostaria de comentar eu vou continuar aqui então ainda só gostaria de fazer um comentário Renato Guedes falando em adição que a Tassina falou lembrando que o empreendedor também tem liberdade de fazer ajustes de traçado que o traçado que é colocado em licitação é apenas um traçado referencial então como a gente já explicou várias vezes cabe ao empreendedor identificar eventuais dificuldades e já imaginar uma solução e precificar isso no seu bid isso tem que ficar bem claro para todo mundo obrigada Renato continuando aqui bom sobre a SE São Gotardo 2 pode ser utilizada a área interna ao pátio da CEMIG que hoje encontra sem uso embora informada como instalação existente visando reduzir ao máximo necessidade de acréscimo de pátio a interpretação da pergunta que eu fiquei até na dúvida mas no relatório R4 já foi indicado que poderia ser utilizada a área da subestação tem um vão disponível então não há problema aqui então se foi exatamente essa pergunta na utilização né do vão existente e agora uma pergunta de caráter geral aqui embora o texto do submódulo 2.11 dos procedimentos de rede afirme ser necessário painéis independentes para a proteção principal com relação à proteção alternada mesmo texto utilizado na versão anterior podemos continuar podemos continuar a resposta do ONS do primeiro encontro de proteção e controle do ONS em que o ONS passou a permitir a utilização de um mesmo painel acomodando as proteções principal e alternada ressalvando ressalvando o que hoje está presente no item 3.1.7 se você me permite é algo similar a uma resposta que a gente já deu na pergunta anterior por isso mesmo vou responder de forma mais simples que há possibilidade de instalação das proteções principais alternadas nesse painel desde que atendido o item que foi o item 3.17 do submódulo 2.11 isso eu vou passar aqui adiante essa aqui com você também tá tem 5.8 do anexo técnico dois traços essa é você é macia já foi respondida que é a questão da quantidade de para-raia do reator também ela se repete para diversas situações então em todos os casos realmente são necessárias duas colunas para a linha e para o reator então vamos lá na próxima do lote 1 você pode conduzir na LT eu acho que é a mesma ela se repetiu é sobre o caso da Itabirito 2 Santos Dumont sobre a dificuldade de acesso pode seguir para a próxima vamos para a próxima referente ao lote 2 o relatório posso claro o R3 disponibilizado apresenta conteúdo apenas para o C1 das linhas de 500KV gostaríamos de saber se haverá uma distância máxima para o C2 ser construído paralelo ao C1 não a gente entende que não há uma distância máxima para o C2 o corredor estudado é um corredor bem largo daí não há necessidade de fazer um R3 para o C2 e o empreendedor é responsável por estabelecer as diretrizes tanto do C1 e C2 seguindo para o lote 1 e lote 2 a pergunta é se haverá necessidade de troca do OPGW nas linhas que serão seccionadas a apresentação já abordou um pouco esse assunto que deve ser instalado o OPGW no trecho com confiabilidade de capacidade iguais ou superiores ao existente e a troca de OPGW se tornar necessária quando identificada a superação de capacidade de corrente de trecho do OPGW existente com base nas correntes de curto-circuitos fase terra nas subtações terminais indicadas no anexo técnico seguindo perguntas sobre o lote 6 da subtação de água azul não foi elaborado o relatório R3 para a implementação do lote 6 considerando que a área prevista para a ampliação da subtação água azul possui um curso d'água e vegetação no estágio médio há necessidade de licenciamento ambiental assim como a viabilidade da ampliação da SE na área disponível o empreendedor ele é responsável por obtenção das licenças que se façam necessárias então e caso não seja possível ampliação na área existente da subtação pode-se utilizar as áreas adjacentes à subtação sendo o empreendedor responsável pela aquisição do terreno como necessário eu vou seguindo aqui sobre o lote 1 considerando o alto potencial de existência de cavidades naturais na LT Vespasiano presidente Juscelino e LT Itabrito 2 Santos Dumont foi considerado este tema para definição do corredor e definição das alternativas escolhidas a resposta é sim sempre é avaliado a gente tem o relatório R3 tem também a avaliação ambiental da IPE e essas naturezas são analisadas para incorporar na documentação de qualquer forma eu vou reforçar o que o Renato Guedes comentou sobre a prerrogativa da transmissora poder alterar seus traçados em função dos desafios e que a responsabilidade do licenciamento é totalmente da transmissora caso alguém queira comentar sobre essa questão acrescentar senão eu sigo para a próxima pode seguir na próxima aqui é lotes 1 2 e 3 as opções de traçados indicadas não afetam diretamente comunidades quilombolas entretanto foram consideradas estimativas de investimentos as comunidades existentes mas não possuem reconhecimento junto aos órgãos competentes bom é mais uma vez responsabilidade da transmissora implantar o objeto dentro do prazo e realizando todas as tratativas necessárias e sabendo que está tudo coberto na RappiTeto acho que é contigo vou com essa pergunta para o anexo geral nas substações existentes onde haverá necessidade de ampliações da proteção de barras no caso de restrição de ampliação e necessidade de substituição da proteção entende-se que não haverá necessidade de duplicação proteção principal e alternada da proteção de barras confirmar se esse entendimento está correto quando a instalação só possui uma proteção de barra a transmissora deve identificar essa condição e a ampliação e substituição dessa proteção não sendo obrigatória a duplicação da proteção de barra apenas a substituição da existente em relação ao anexo geral ainda nas substações a arranjo de junto ao e-mail onde as ampliações estão associadas à instalação de um módulo de entrada de linha entende-se que não haverá necessidade de duplicação da proteção principal e alternada da proteção de falha de disjuntor do modo de interligação de barras existentes visto que esse disjuntor é existente e já possui um sistema de proteção de falha de disjuntor associado ao mesmo o disjuntor existente que é o IB ele vai compor essa função de transmissão da linha de transmissão nessa configuração de disjuntor e-mail então como ele vai compor essa nova linha de transmissão ele tem que atender ao submodo 2.11 o que inclui a duplicação da função de proteção de falha de disjuntor a próxima pergunta é idêntica Daniel só mudou a situação da linha só uma outra linha obrigado as informações apresentadas nos anexos dos relatórios R4 do relatório TECO R4 são orientativos especificando a critério da transmissora definição da melhor solução de engenharia para o empreendimento mantendo a quantidade de modos definidos na tabela 1.1.2 obras de substações do edital no leilão número 1 2021 anexo 2 traço 1 lote 1 favor confirmar se este entendimento está correto ou se deverá ser seguida as informações apresentadas no relatório R4 Daniel desculpa eu não li aqui mas vale aquela máxima em que o anexo técnico ele é superveniente em relação aos relatórios os relatórios eles são indicativos então caso haja divergência sempre prevalece a informação do anexo técnico no demais lote que essa informação vier uma pergunta nesse sentido sempre prevalece o anexo os quantitativos do anexo técnico inclusive isso está dentro do próprio anexo tem um parágrafo só falando sobre isso se eu não me engano o item 7 do nosso relatório técnico um complemento é que quando a gente faz a referência dos relatórios acima a gente faz essa menção que eles são eles são orientativos sempre prevalecendo as informações do anexo técnico que podem conter informações distintas a título de evolução do que foi previsto durante a fase de planejamento então o anexo técnico tem essa predominância eu vou continuar aqui Daniel sobre a ampliação na SEP Irapora 2 conforme indicado no relatório técnico R4 da SEP Irapora 2 a área necessária para a instalação dos novos BES não está disponível sendo necessário a aquisição de área adicional conforme indicado no desenho parte de manobra equipamentos elétricos setor de 500KV plantas geral entretanto essa área está atualmente delimitada em fase de construção de parque fotovoltaico solicito esclarecimento do órgão regulador como devemos proceder para viabilizar a implantação em questão devido à indisponibilidade de área para ampliação o Gabriel Costa ele até colocou na apresentação dele porque a gente tem esse caso da Irapora 2 alguns outros casos acho que citaram aqui Arinos enfim é de conhecimento da ANEU alguns casos sim a gente já tentou tratar alguns alguns deles inclusive tem documentação do edital já dessas tratativas e aqui respondendo um pouquinho sobre o caso da Irapora 2 de fato ali tem uma obstrução dos parques geradores e só será analisado o caso concreto futuramente mas queria deixar claro assim que a gente sempre está com vistas ao interesse público em relação ao interesse privado então assim a gente tem que promover e permitir o livre acesso de usuários inclusive outros geradores que não sejam esses que está ali obstruindo um pouquinho a expansão então eu queria só deixar claro assim para esse caso e os demais o objeto continua o lote é uma responsabilidade da transmissora implantar o seu objeto só que a transmissora tem as prerrogativas dela inclusive a declaração de utilidade pública acho que a próxima é minha também anexo técnico lote 1 parece ser a Burit 03 onde está previsto o seccionamento da LT Vase da Palma Pirapora 2 foi identificado um segundo seccionamento para o FV Hélio Vargas que está sendo tratado com incumbente da SE Vase da Palma poderia informar se a documentação deste lote será revisada uma vez que não é citado esse seccionamento no Nexo bom o dinamismo tem sido tanto de acesso aos geradores que às vezes não dá tempo de incorporar mas isso não é uma falha de fato o próprio Gabriel Costa colocou na apresentação dele aquela simulação tem que o lote vem com a rede básica e secciona uma linha e se aparecer um gerador seccionando essa mesma linha o que acontece é que a transmissora tem que se reorganizar ela terá que se adaptar à nova ponta que seria uma substação da rede básica e agora vai ser essa substação do gerador então continua sendo uma responsabilidade da transmissora e não vai ser revisada a documentação nesse caso e nem em outros a gente colocou os que a gente já tinha começado a tratar mas é uma responsabilidade da transmissora tratar sendo que ela tem sempre como eu disse a prerrogativa de dupe para os casos do alinhamento e para esse caso aqui ela realmente vai ter que adaptar a sua proteção de linha para a nova substação que virá ainda lote 1 conforme indicado no item 5.8 do anexo técnico 2-01 foi indicado que os para-raios da linha Burit 0-3 São Gonçalves para a C1 devem ser dotados de duas colunas bom, esse aqui é o mesmo caso mais um caso em que reforça-se que tem que ser duas colunas e duas colunas de para-raios próximo para a S.E. Burit 0-3 onde está previsto o seccionamento da palma pirapora 2 foi identificado um segundo seccionamento da UFV bom, esse é repetido a próxima também fala sobre esse estrangulamento da pirapora 2 foi identificado que na chegada de linhas existentes estrangula a chegada da nova linha S.E. Jaguara portanto faz-se necessário criar um afastamento entre pátio existente e o novo vão de LT entendemos que a região de mata vizinha ao pátio existente está dentro de área da subestação Jaguara favor confirmar vou falar um pouquinho aqui sobre a Jaguara ela já a área da Semig da estação Jaguara da Semig ela já se esgotou então para ampliação no caso aqui a linha Jaguara estreito terá que ser adquirido o terreno só que esse terreno ele pertence à concessão da Engie que é a geração então aqui é uma outra tratativa então a gente está falando de um terreno que está numa concessão e irá para outra concessão foi identificada na SEB IRACORA 2 a presença de casa de comando de outra acessada no local onde seria prevista a futura casa da acessada deste leilão diferentemente do arranjo no anexo R4 do edital poderia informar se esse documento R4 será atualizado a gente não vai trabalhar com a atualização de nenhum desses documentos R's o que ocorre é que já foi falado aqui pelos colegas que caso necessite de complementação de informações é responsabilidade da transmissora fazer visitas ao local e colocar todas as questões e fazer a sua proposta de acordo com a situação em que se encontra em análise dos relatórios R5 disponibilizados foi identificado que não há menção aos custos fundiários dos trechos SE500KV 345 Gurete 03 seccionamento da LT 500KV Bonde Espaço 3 Ouro Preto 2 seccionamento da L345 Itutinga Jujifora 1 C1 na Santos Dumont e Ampliação da Pirapora 2 aqui no caso Haverá alguma atualização da documentação do leilão considerando os custos fundiários desses trechos? A gente já trabalhou com os custos fundiários eles vieram no relatório R5 que a gente incorporou e foram feitas a RAPTED já considera então assim não há nenhuma revisão que será feita com relação ao relatório e nem RAPT nem para esses casos e acredito que nenhum outro lote a gente não vai trabalhar mas foram incorporados sim o que a gente recebeu de R5 foi incorporado quer seguir? Eu vou seguir aqui essa pergunta já próxima da travessia que já foi respondida a próxima é em análise dos relatórios R5 do WOT2 em análise dos relatórios R5 disponibilizados foi identificado que não há menção nos custos fundiários do trecho de seccionamento da linha de transição 500 KV do Biara Nova Ponte segundo a subestação Nova Ponte 3 haverá alguma atualização sobre a documentação do leilão considerando os custos fundiários desse trecho? Não, não vai haver atualização da documentação do leilão considerando os custos fundiários isso está na região próxima onde já teve alguns estudos da questão fundiária e a transmissora vai considerar o valor da RAPTETA para implementar o objeto do leilão Continuando o relatório R4 informa que existe redistribuição local da CEMIG para alimentação dos serviços auxiliares porém foi identificado que não existe ramal de distribuição disponível na região da subestação e que todas as transmissoras presentes fazem uso de três grupos diesel poderia confirmar se haverá revisão do R4 indicando a necessidade de considerar três geradores para os serviços auxiliares como a CEMIG já colocou não vai haver revisão dos relatórios o proponente ele vai observar os procedimentos ele é responsável por observar os procedimentos de rede e o projeto de engenharia de responsabilidade dele seguindo aqui anexos técnicos dos lotes dois e três para os seccionamentos da linha entubiara nova ponte lote dois e da linha jaiva janauba seis lote três janauba seis janauba três também do lote três foi identificado que as distâncias informadas nos anexos técnicos e demais documentos dos lotes para extensão desses seccionamentos são menores do que uma linha reta ligando os respectivos pontos mínima distância poderia informar se a documentação do leilão será revisada uma vez que a extensão indicada é geograficamente inexequível de fato os anexos técnicos saíram com um pequeno erro nas extensões do seccionamento vão ser alterados mas de qualquer forma essa extensão que tem no anexo técnico ela é orientativa a extensão final sempre varia porque vai variar em função da diretriz estabelecida pelo empreendedor mas para buscar óculos da rata foram consideradas já as extensões corretas só o anexo técnico saiu com esse pequeno erro que já foi corrigido Conselho se me permite complementar no caso das duas linhas mencionadas por último a LT Jaiba Janauba 6 Janauba 6 Janauba 3 isso decorre de uma revisão que foi feita como já foi mencionado em outra pergunta do relatório R3 onde alterou a localização da substação Janauba 6 e em função dessa alteração houve uma necessidade de alteração das extensões dessas duas linhas e essas extensões elas serão já serão apresentadas de forma já correta a receita também já foi calculada já considerando essas novas extensões que são maiores de fato do que as que foram apresentadas inicialmente e dentro da pergunta realizada os próximos documentos já vão contemplar e a receita também já está contemplando essa extensão maior dessas linhas eu vou seguir com a próxima pergunta em relação ao lote 3 que eu acho que ficou faltando um pedaço da pergunta é verdade então vou seguir para o lote 1 aqui eu vou tentar ver se eu acho aqui o restante tá joia é lote 1 deixa eu ver conforme indicado no item 5.8 do anexo técnico foi indicado os para-raios da linha Burit 0.3 São Gonçalo do Pará C1 devem ser dotados no mínimo duas colunas para efeito de dissipação acho que é repetida entretanto no relatório R2 Burit 0.3 São Gonçalo do Pará C1 no item 2.2 recomenda-se adução para o para-raio Gizinho 420 KV e capacidade de dissipação de energia de 13 KV rating sem indicar a necessidade de inclusão de no mínimo duas desta forma solicitamos esclarecimentos se poderão ser instalados para a raio de uma coluna bom, não já foi respondido e acho que é somente isso acho que não há nem o que se falar né questão das colunas a próxima já é repetida que é de novo sobre Itabirito 2 e Santos Dumont 2 a próxima é geral quer falar Daniel é essa é do lote 2 é do lote 2 Jarinos também que a posição do R4 do segundo circuito já foi já foi respondido é a próxima é sobre Jaguara não estou conseguindo ler gente na saída pode ler por favor na saída da SE Jaguara o traçado indicado pelo edital cruza com duas LT 500KV Bom Despacho 3 Jaguara C1 e LT 500KV Bom Despacho 3 Jaguara C2 violando estabelecido no submódulo 2.7 dos procedimentos de rede da ONES nesse sentido houve uma flexibilização devido às diversas interferências na saída da SE A gente não incorporou nenhuma flexibilização sobre esse assunto e realmente desconheço realmente não há não há flexibilização por esse motivo não Seguindo aqui o lote 1 novamente a questão da Pirapora 2 questão do ilhamento acho que vou pular essa próxima é geral Alguém quer comentar Qual entendimento do agente regulador no caso dos estudos de proteção apontarem a necessidade de instalação do RPI dos disjuntores centrais existentes e de posse de outro agente de transmissão quem será o responsável pelo fornecimento de um novo disjuntor e ou resistor no caso de impossibilidade dessa adequação quer comentar alguém posso comentar aqui o que ele deve estar falando aqui eu acredito que dos casos de disjuntor e-mail acredito que sim em relação ao disjuntor e-mail o disjuntor de e-mail ele vai ser parte integrante da linha de transmissão ele vai a função de transmissão precisará da utilização desse disjuntor de interligação de barra ou disjuntor central como foi chamado para poder realizar a sua função de transmissão então ele precisa estar em condições para permitir a entrada de operação dessa linha de transmissão esperando as adequações for necessárias Daniel Sinder está com a mão levantada sim por favor boa tarde a todos Daniel Sinder aqui do INS talvez a pergunta Daniel seja quando não sei se é o caso mas quando o disjuntor do meio ele é existente no meio do vão e pertencente a outra transmissora se for esse caso vou até fazer um comentário mas talvez seja até uma questão mais regulatória mas nas regras de transmissão onde tem a classificação dos tipos de reforços aqueles reforços que são instalações de equipamentos para adequação ou complementação de modos de conexão em função de alteração de configuração da rede elétrica seriam reforços para serem para serem indicados para a transmissora que é a concessionária daquela instalação Ok Daniel muito obrigado então assim a pergunta não ficou clara exatamente qual era a situação que foi apresentada nós colocamos aqui duas condições e respondemos a cada uma se a empresa quiser formular pedir esclarecimento por escrito quiser esclarecer melhor qual é o objetivo da motivação da pergunta a gente pode esclarecer também de forma mais precisa Ok tá Daniel tá vou seguindo aqui a próxima diarinha já foi respondida é devido a necessidade de dois vãos de linha no setor de 500 caber na subestação de Araraquara 2 será necessária a realocação do ramal de 13.8 de alimentação do compensador síncrono da IACETEP qual o entendimento da gente regulador quanto a possibilidade de uma da responsabilidade por essa adequação na subestação confirmar-se a responsabilidade da transmissora vencedora do lote para tais serviços e materiais a responsabilidade da transmissora é implementar todas as obras do que ela contratou e qualquer adequação que se faça necessária para instalar as novas entradas de linha é de responsabilidade da transmissora vencedora do lote um aqui do lote 3 devido as condições de relevo desfavorável da região do Espírito Santo e a impossibilidade de aplicação de torres estalhadas cross-rope para atendimento ao CIO de 1510 megawatts a ANEL pensa em reavaliar os parâmetros de CIO da LT João Neiva Viano 2 as condições como já comentado as condições que foram apresentadas na edital foram aquelas que foram compreendidas como sendo viáveis tanto por parte do planejador no momento de elaborar seu relatório ou no momento dos estudos complementares então nós entendemos que o que está ali posto deve ser deve ser cumprido pela transmissora que venceu o empreendimento e dessa forma ela deve prever no seu planejamento ali no momento de formular a sua proposta lote 9 novo progresso na subestação na subestação novo progresso o modo de entrada de linha para a LT da CELPA de 138 KV será doação com a necessidade de casa serviços auxiliares e sistemas de supervisão controle telecom independentes para a LD da CELPA ou a entrada de linha para a LT da CELPA será operada e mantida pela transmissora sem necessidade de casa serviços auxiliares e serviços e sistemas de supervisão controle telecom independentes será necessário prever sistema de missão de faturamento para a entrada de linha para a LT da CELPA os casos de linhas de distribuição ou de DIT elas estão previstas e tem suas condições apontadas no anexo nos processos de rede no que diz respeito a participação de controle telecom e no caso de linhas de distribuição as linhas costumam ficar com a distribuidora a entrada de linha com a responsável pela implantação do empreendimento no documento EPE no documento EPE DE nota técnica 03 número 2022 revaliação do sistema de atendimento a novo progresso recomendada a utilização de um cabo CAA Tern 795 MCM As temperaturas de longa e curtura duração das linhas de transmissão 230 KV são determinadas considerando as correntes previstas para a linha de transmissão parâmetros dos cabos e parâmetros de clima O relatório R1 sugere considerar as linhas de transmissão operando nas temperaturas 75 graus e 90 graus para as condições de longa e curta duração respectivamente Entretanto estes valores são compatíveis somente com as correntes de CPST Quando se considera as correntes de opacidade sazonal são calculadas temperaturas muito elevadas acima de 100 graus Celsius na condição de longa duração seja considerando cabo CA ou cabo CA ou cabo CAL de 1120 Inclusive a corrente de verão dia usualmente é da mesma ordem de grandeza da corrente CPST Gente exposto por gentileza só estamos que a ANEL confirme os valores de corrente apresentados na tabela de opacidade sazonal pois ao se comparar as duas versões dos anexos técnicos disponíveis minutos do site da ANEL verifica-se uma redução nas correntes de CPST quando a linha mudou de dois cabos por fase para somente um entretanto essa mesma redução não foi verificada na tabela de opacidade sazonal Ok já dentro do questionamento a gente vai dar uma verificada a gente vai verificar mas de todo modo esse trabalho de cálculo de opacidade é um cálculo que é feito de forma minuciosa e como eu venho dizendo nos outros casos a gente entende que eles são passivos de cumprimento por parte da transmissora mas de todo modo a gente se compromete a verificar diante da demanda realizada em relação ao lote 11 Esse é do da entrada de linha que com a transmissora da linha já foi respondido a próxima pergunta é referente ao lote 13 são duas perguntas basicamente a mesma coisa sobre a substação feijói e tucumã não foram disponibilizados o arranjo planta localização real da substação dessa forma mesmo que o diagrama de filar apresentado no item 10.1.1 do documento EPE de nota NT 103.2001 divisão 0 não é possível realizar estudo para a alocação dos equipamentos no arranjo previsto bem como verificar se a necessidade de aquisição de terreno conforme apresentado no item 4.1 da minuto do anexo técnico Essas duas substações foram licitadas recentemente a tucumã ano passado e a feijão em 2019 com área disponível para a instalação dos compensadores síncronos de qualquer forma o protoponente deve fazer visita no local para ver como está a situação atual das substações para poder implementar os novos síncronos As duas são parecidas né Zé? Ah sim uma de feijó e outra de tucumã eu já li tudo junto porque a resposta é basicamente a mesma Tá certo Eu vou seguir com a do lote 1 Só um comentário que no caso da S.E. Tucumã é importante que a empresa busque a responsável pela implantação da substação para compatibilização de projetos Eu vou seguindo com o lote 1 aqui as LTs que serão seccionadas LT345 Pirapora 2 Vasco da Palma C1 LT345 Pirapora 2 3 Maria C1 LT345 Itutinga Jujifora 1 e LT500 KV Bom Despacho 3 Ouro Preto 2 C1 Possuem cabo OPGW Se sim Pobitola e número de fibras dos mesmos Quando a gente detém a informação a gente disponibiliza Então algumas delas sim Vocês vão encontrar no relatório de Pirapora 2 Eu não vou poder falar aqui navegar em todas mas assim de qualquer forma Se as informações precisarem de complementação cabe ao proponente fazer visita técnica procurar através dos contatos e complementar as informações Me lembro que boa parte já consta ali no R4 de alguma das pontas já tem informação A próxima do BOT2 também a LT Nova Ponte 3 da Equara 2 R2 indica 2.4 P.U. de surto de manobra fase e fase Com este valor não é possível manter a distância entre fases Marcelio seu microfone agora está bem baixinho Vê se você melhora Isso Melhorou? Acho que sim Vamos lá Se ficar abaixo você me avisa por favor Patrúcio A LT 500 KV Nova Ponte 3 da Araraquara O R2 indica 2.4 P.U. de surto de manobra fase e fase Com este valor não é possível manter a distância entre fases de 6 metros e meio para atender o CIL indicado no anexo técnico Devido a este conflito de informações qual deve ser considerada O projeto básico da LT de CIL deve demonstrar o atendimento da meta do CIL da LT descrita em item específico do anexo técnico Os relatórios como já foi dito os relatórios subindem o anexo técnico mas o anexo técnico que tem que ser considerado as informações constantemente Próximo em relação ao lote 3 as LT de CIL elevado do lote 3 estão localizadas em regiões com topografia muito acidentadas onde a solução convencional que depende de alta incidência de torre de tipo cruzor fica limitada altas ocorrências de solução como por exemplo a aplicação de torres alto portão e circuito duplo rápida este lote será revisada para atender esse tipo de solução com custo extremamente mais elevado é uma condição que a gente vem repetindo a RAP ela prevê as condições que foram identificadas e a transmissora deve fazer a sua avaliação acerca das dificuldades a enfrentar para a implantação do empreendimento e elaborar a sua proposta com base nas informações e nas dificuldades que identificar essa identificação ela pode se dar a partir dos relatórios pode ser complementada com visitas em campo e então e assim deve seguir a sua proposta a partir do que identificar lembrando que no caso dos os contratos eles estabelecem a condição de que eventuais imprecisões ou carências lacunas em relatório de planejamento não podem ser apontadas pela empresa lá na frente como solução para pedir adicional de receita então que a empresa faça identifique as dificuldades a partir dos relatórios de planejamento e a partir das diligências em campo visitas técnicas e formule sua proposta a partir das dificuldades que observar que estimar lote 11 as LTs que serão seccionadas linha de distribuição 188KV PCH Buriti Paraíso e a subestação Paraíso 2 circuito 2 já foi também Daniel as próximas perguntas são todas repetidas tem que lote 1 também já foi Daniel certo do lote 2 OPGW também entendo que já foi respondido lote 2 2,4 PU também essa aqui do da Ange dúvida no contexto dos demonstrativos utilizados para habilitação econômica financeira das transmissoras a ANEL analisa o resultado consolidado ou da controladora nós criamos perguntas e respostas antigas da ANEL e encontramos esclarecimento abaixo cuja resposta não traz uma definição sobre o tema alguém da CEL quer comentar respeito da questão de habilitação econômica financeira eu posso responder a ANEL analisa o resultado da proponente participante do leilão a menos que ela seja considerada essa regra tem nos editais de transmissão se ela for uma SPE acho que não só na geração tem na transmissão também hoje se ela for uma SPE ela pode apresentar o patrimônio da controladora para habilitação beleza então é isso nós vamos analisar o resultado da proponente ou da sua controladora caso ela seja uma SPE o que é ser uma SPE ela tenha por objeto desenvolvimento de um único empreendimento de transmissão é isso e aproveito para lembrar todos os participantes que a secretaria executiva de leilões deu início a uma tomada de subsídios tomada de subsídios número 6 está disponível no site da ANEL que trata justamente de um debate sobre participações de SPS nos leilões de geração e de transmissão então recomendo a todos os interessados que se informem a respeito dessa tomada de subsídio e apresentem subsídios para que a gente possa encaminhar essa matéria da melhor maneira possível muito obrigado a próxima é uma pergunta do lote 1 vou ler aqui a pergunta já foi respondida já já foi respondida foi apresentado um quadro com algumas perguntas eu vou a pergunta é de baixo debaixo do quadro está escrito melhor Daniel o que tem dá para falar de forma sucinta uma primeira fala é o seguinte na documentação do lote 10 disponibilizada junto a minuto do edital do leilão 1 de 22 não consta o relatório de custos fundiários R5 considerando a complexidade da região abrangida pelo abdão Batista Videira com interferência em extensas áreas de reflorestamento e a proximidade com a expansão urbana no município de Videira questionamos se a RAP prevista para o empreendimento contempla esses custos sim a gente a própria formulação de investimento da ANEL ela contempla custos fundiários os relatórios R5 eles são utilizados como forma de aprofundar essa avaliação dando uma atualização de valores mas sempre todos os cálculos que a ANEL elabora para a implantação de linhas e de subestações sempre é incorporado os custos fundiários associados na subestação Videira em visita a SE Videira foi identificada a necessidade de adquirir área de propriedade para ampliar a subestação solicitamos confirmar se há necessidade de aquisição embora não esteja prevido os relatórios do anexo todas as ampliações de subestações existentes seja para a entrada de uma nova linha implantação de um novo pátio sempre que houver necessidade de adquisição de área adicional contigo a subestação existente é responsabilidade da transmissora a realização dessa aquisição na sequência foi parecida em visita a SE Barra Grande foi identificada a necessidade de implantar muros de contenção para a terraplanagem da nova casa de controle solicito confirmar essa necessidade embora não esteja previsto no relatório de anexo então se houver necessidade de implantação de ampliação de muro de arrimo ou muro de contenção como foi mencionado a realização de terraplanagem para a ampliação de uma subestação essa também é uma responsabilidade da transmissora ela tem que atender o que for necessário para poder implantar o empreendimento e a gente considera no cálculo na estimativa de investimento e consequentemente no cálculo de receita todas as dificuldades que foram identificadas a empresa deve fazer o mesmo e elaborar sua proposta considerando essas necessidades em ampliação de subestação ela precisa fazer o que for necessário aquisição de áreas terraplanagem implantação de muros de arrimo se assim for necessário a próxima pergunta relativa ao sexo do aumento da LT acho que aqui também já foi subcabo ao PGW vou até pular não há necessidade não há informações características para o sexo também repetido vamos à frente lote 10 na documentação isso aqui é a é o texto das perguntas que eu acabei de ler lote 11 em referente ao lote 11 não há informações repetidas lá de cima também do lote 1 anexo 1 traço 01 dados de necessidade do usuário e datas de energização serão revisadas? não, não serão já foram não foram alteradas desde que tomou os conhecimentos do edital então não serão alteradas uma próxima pergunta é similar ao que já foi comentado antes mas acho que é importante a gente reforçar como a ANEL pretende atestar que o vencedor dos lotes onde existam linhas de cio elevado realmente construirão as linhas que em atendimento ao cio do edital o projeto básico da empresa deve apresentar as informações que serão validadas de forma co-participativa entre o ONS e a ANEL outra pergunta para o lote 1 o relatório R4 da subestação Pirapora 2 apresenta um arranjo indicado um arranjo indicando que os novos vãos se estenderão para além da cerca limite da propriedade local este no qual está em construção o complexo de energia solar confirmar-se a rápida estilote contempla a aquisição do terreno adicional e o desmantelamento de parte do parque solar caso não contemple entendemos que o relatório R4 deverá ser revisado indicando solução que não avança para a área do parque aqui vou comentar um pouco que não parece ser possível executar as duas entradas de linha ali na Pirapora 2 sem avançar para essa área do parque ela realmente está muito perto ali da área da subestação então o que a gente já falou aqui é que a transmissora tem que implementar o terreno que foi considerado a gente tem informações como o Daniel informou via o nosso banco de preços em alguns casos a gente incrementa com o R5 este caso aqui é um caso concreto que terá que ser analisado a transmissora continua responsável por implantar o seu objeto e nesse caso como já foi dito vale as prerrogativas da transmissora de DUP por exemplo então aqui a gente pensa que há oportunidade da transmissora negociar há oportunidade dela utilizar a declaração de utilidade pública seguindo ainda no lote 1 falando neste documento em 24 do 3 o parágrafo 3 traz o item C a informação de que a Atlas deveria enviar para a agência todas as demais informações que sejam pertinentes ao assunto empígrafe incluindo a previsão de realocação de painéis fotovoltaicos quando necessário e o retorno da Atlas através da carta Atlas se é a Pirapora 2 de 8 de abril indica que não foi possível mensurar neste momento os custos a serem ressarcidos em decorrência do remanejamento dos painéis em torno da substração Pirapora 2 entendemos que o serviço de remanejamento será executado pela Atlas e que a mesma deverá ser ressarcida economicamente pela transmissora vencedora do certame caso o nosso entendimento esteja correto tais valores não deveriam ser informados agora para que sejam avaliados aqui eu vou responder assim a solução não foi dada é de conhecimento da ANEL nós estamos fizemos as primeiras tratativas para trazer informações enriquecer o leilão mas a solução não está dada e como eu já mencionei aqui provavelmente a solução da ANEL vai trabalhar com vistas da supremacia do interesse público em relação ao privado a questão da permissão do livre acesso porque se a gente não tiver expansão dessa subestação não seria possível então colocar as linhas que escoam a própria geração então assim é também dos interesses dos geradores que a gente refaça esse projeto então aqui eu queria dizer assim que não dá para a gente ficar discutindo a solução aqui ela está sendo tratada de conhecimento façam o BID pensando nas condições que já se conhece a respeito do assunto e vai ser tratado o caso concreto no futuro com as ferramentas que já foram citadas aqui tanto na apresentação e citadas por mim não sei se é do meu lote mas eu vou ler o item 4.1 informações básicas do anexo técnico 2.2 menciona que a transmissora deverá deixar uma área disponível e possibilite a instalação futura de um vão completo com a disponibilidade de dois B's e uma interligação de barramento no pate de 500 KV adjacente à entrada de linha 500 KV para a 4 e para a 2 inclusive com espaço suficiente para a instalação de um banco de reatores de linha a área disponível deverá ser entregue com a infraestrutura de pátio ou seja terraplenagem drenagem malha de terra cercas e brita ou tal infraestrutura poderá ser aplicada apenas às áreas compreendidas para a extensão do barramento de 500 KV nesse ponto é importante que deixe o espaço realmente para as novas de linha para o futuro de armamento de linha e não precisa fazer a infraestrutura completa para o espaço todo simplesmente para áreas que se façam necessárias como a extensão do barramento de 500 KV a infraestrutura da moda de infraestrutura de manobra para as linhas futuras essa é a responsabilidade do empreendedor que for fazer as novas linhas A próxima pergunta é a mesma resposta que o Zé Antônio deu só que ela se refere à expansão na São Gonçalo do Pará que para esse leilão a gente tem a São Gonçalo do Pará Burit 03C1 e ele faz a pergunta a respeito da entrada de linha futura que seria o C2 A próxima pergunta é a questão da de Arinos 2 com a inclusão do C2 mas como ele faz uma diferença um ponto diferente eu vou ler para responder foi adicionado ao circuito 2 de todas as linhas de 500 KV deste launch mas os arranjos eletromecânicos das subestações não foram disponibilizados com essa indicação serão revisados tais documentos caso negativo especial no SEL e nos dois a proponente tem a liberdade de incluir um novo vão para as linhas de C2 no documento da planta geral deslocando os vão de transformação para o futuro parte 230 como já foi expondida a responsabilidade do transmissor realmente implementar as obras mas nesse caso a proponente pode sim incluir um novo vão deslocando os vão de transformação do parte 230 de forma que o circuito 1 fica ao lado do circuito 2 e só observando que esse deslocamento do parte 230 tem que permitir toda a expansão futura já prevista pelo planejamento as próximas perguntas essa já foi respondida acho que a área também já foi respondida missão Gonçalo a gente vai dar um salto mais adiante aqui é do lote 1, 2, 3 aqui na verdade isso aplica não só para o lote 1, 2, 3 mas como por todo todo o leilão todos os lotes custo de implementação das obras foi estimado pelo R1 e neste relatório que é a medida da fase de junho de 2020 o valor do investimento está atualizado para a atual conjuntura econômica? eu posso comentar Marcelo? pode então tudo bem é só fala Daniel pode pode eu complemento não é só aqui que eu para o lote 1, 2, 3 fala que é de junho de 2020 a gente quando fez o cálculo da RAPI Teto a gente usou para junho de 2022 então todos os investimentos que foram gerados com junho de 2022 para o leilão todo para todos os lotes eu queria só comentar dizendo o seguinte que na realidade sempre no relatório R1 o relatório R1 ele é feito um pouco bem antes alguns um pouco mais de tempo outros bem próximo ao leilão eles sempre são elaborados com base em uma referência quando nós vamos fazer os cálculos já para a instrução do leilão mesmo tudo aquilo é atualizado por vezes são feitos inclusive novos orçamentos junto a fabricantes então sempre vai acontecer na realidade essa defasagem entre uma data que foi a utilizada na referência de valores utilizada lá no R1 e os valores que nós estimamos os cálculos de investimento de receita no leilão então assim essa defasagem de tempo ela na realidade sempre a tendência é sempre ocorrer e sempre o relatório R1 é formulado antes com uma referência e pode acontecer de no leilão o mais provável é que a referência utilizada seja mais atualizada e mesmo que eventualmente a referência até seja a mesma ainda assim nós atualizamos por índice de inflação ou outros mais para poder trazermos a um valor mais próximo do leilão de tal modo exatamente como a pergunta foi feita exatamente para poder retratar a conjuntura econômica mais próxima possível da licitação vamos adiante essa próxima do lote 1 eu vou ler aqui a pergunta para o lote 1 confirmar que como o reator de linha manobrado com o disjuntor atual com o disjuntor atual na SE Bom Despacho 3 será incorporado como reator de barra na SE São Gonçalo do Pará o disjuntor que será transportado de um SE para a outra será usado no BEI de 500KV na ampliação da SE São Gonçalo do Pará visto que reatores de barra não tem disjuntores exclusivos para a sua manobra eu estou com dificuldade de entender qual é a pergunta mas é um fato a gente vai tirar um reator manobrável de linha do terminal da Bom Despacho 3 levá-lo para a SE São Gonçalo do Pará e ele entra ele não entra na extensão do barramento a melhor posição dele é depois do seccionamento da linha na SE São Gonçalo do Pará porque a linha já está ali bem no norte da subestação na boca da subestação então o melhor lugar seria na sequência mas não foi estabelecida a ordem é uma melhor ordem para que você abra a linha que será seccionada e já encabece ali nas duas entradas de linha então eu não entendi muito bem a pergunta aí eu peço que leve para a etapa de esclarecimento eu não sei se nesse caso aí é a questão de que o disjuntor vai ser usado como um IB alguma coisa assim e se vai ser necessário a inclusão de mais um disjuntor não sei se é esse o ponto de qualquer forma só lembrando que para esses casos qualquer inclusão de equipamento que se faça necessário para operar os equipamentos é de responsabilidade da transmissora implementar esses equipamentos mesmo que não estejam explicitamente listados de todo mundo a gente pede para que a empresa represente a pergunta se possível detalhando melhor e a gente vai nós vamos nos empenhar para fazer a resposta por escrito no documento de resposta dos esclarecimentos próxima pergunta referente ao lote 1 vou ler aqui e peço auxílio para a resposta para o lote 1 existem condições de terreno dificultosas no âmbito de terraplanagem para a implantação do novo setor de 500 KV no caso de uma otimização diária seria possível a utilização de ser blindada para a implantação caso positivo é possível que seja instalada uma ampliação em 500 KV blindada em único vão que ele tem interligador transformador não sendo necessário fornecer dois modos de interligação de barra é possível essa otimização a gente sempre fala que o edital a gente tem as condições mínimas os requisitos mínimos ali estabelecidos a transmissora poderá apresentar mas desde já não há uma antecipação que pode ser feito isso a gente não vai trabalhar neste momento então fica para que a transmissora possa apresentar e se ela conseguir comprovar a equivalência conforme o anexo técnico ela poderá ser aceita eu complemento o comentário da Tassiano dizendo que nós estamos entendendo que a empresa está propondo uma solução alternativa os editais eles permitem a proposição de soluções alternativas desde que sejam em condições melhores ou superiores às condições mínimas que foram estabelecidas nos anexos essa solução alternativa isso falando de uma forma geral para todos os empreendimentos as soluções alternativas são passíveis de serem apresentadas porém precisarão ser bem justificadas precisarão apresentar condições melhores ou superiores às que foram apresentadas e são passíveis de aprovação Daniel só para lembrar também aos ouvintes do workshop que caso caso não seja possível apresentar uma solução alternativa o edital é sempre expresso nesse sentido então quando é fixado algum critério o edital deixa isso muito claro a regra geral é essa que o Daniel acabou de apresentar se não há nada dizendo que não é possível solução alternativa é possível desde que justificada e demonstrada a equivalência ou até a superioridade à solução apresentada no edital e quando a solução técnica está dada o edital vai deixar isso muito claro acho que nesse leilão não tem nenhuma hipótese em que isso aconteceu mas só para deixar isso claro porque às vezes tem um local de uma subestação que está definido e aí tem que ser observado aquele local não pode alterar as alternativas de referência elas apresentam características especificadas tem especificações dadas nos anexos algumas são de âmbito dos procedimentos de rede então nós estabelecemos uma alternativa de referência que precisa ser atendida quando o anexo em geral permite a adoção de soluções alternativas a gente sempre deixa isso bem claro quando é necessário a implantação daquela solução que foi estabelecida sem a possibilidade de outra solução como o Patrôs bem lembrou também é especificado quando é estabelecido uma solução sem possibilidade de alternância mas no geral é sempre possível soluções alternativas é sempre possível a inovação tecnológica mas sempre com essas condicionantes precisam ser atendidas as características mínimas que estão apresentadas no anedital e nos procedimentos de rede a empresa precisa comprovar que a solução alternativa apresenta condições melhores do que as que já foram especificadas isso precisa ser comprovado e precisa ser aprovado então se não é o certo para a empresa é aquilo que está apresentado qualquer coisa diferente daquilo é sujeito à aprovação a próxima já existe sinalização dos lotes estratégicos que deverão ser licenciados pelo IBAMA será publicado um comunicado relevante com essa informação quando há um procedimento por parte do ministério de definição nesse sentido de lotes que podem vir a ser licenciados pelo IBAMA para esse caso como é um posicionamento do ministério de Minas e Energia nós aqui da ANEL não não cabe a ANEL fazer esse estabelecimento a gente participa até de reuniões participa dos entendimentos a respeito mas é um assunto de âmbito do ministério se alguém do ministério quiser comentar pode ficar à vontade eu tenho um comentário a fazer é que o decreto 10.978 do dia 23 de fevereiro de 2022 incluiu os empreendimentos do leilão de transmissão no programa de parcerias e investimentos do governo federal então todos os empreendimentos estão incluídos no PPI vão contar com o apoio do programa para a sua realização e aí gostaria de ouvir do ministério se tem alguma previsão de licenciamento pelo IBAMA para algum empreendimento em específico aí ok obrigado patruz Daniel não tá não há nenhuma iniciativa específica para nenhum empreendimento específico os empreendimentos eles vão seguir a legislação ordinária que regra o caso dos licenciamentos então cada um cada um deles vai ter um processo específico e com as regras convencionais nada diferenciado tá em curso aqui no ministério pra priorizar um ou outro empreendimento tá bom perfeito Daniel pode seguir tem uma outra pergunta aqui que é referente aos lotes 9 e 13 é o seguinte é esclarecer e definir em torno do compensador síncrono só porque pulou uma pergunta que é aqui de cima por favor informar quais os critérios a serem considerados para medição do nível de ruído no entorno do compensador síncrono conforme o anexo 213 este deve ser menor que 85 decibéis no anexo 213 não há informação sobre o nível de ruído nem não tem esse ponto eu não sei se foi do R4 mas de qualquer forma pode pode falar sempre que tivesse condições essas situações de ruído a empresa precisa levar em consideração a regulamentação técnica vigente e a legislação local em âmbito geral são informações que a empresa precisa buscar para poder elaborar o seu projeto básico atendendo essas condições e por fim teve uma pergunta que também estava bem anterior a gente pulou que é entende-se como padrões a serem seguidos pelo agente acessante de uma instalação de um agente acessado quando não há doação de ativos apenas os padrões construtivos civis e eletromecânicos por exemplo materiais empregados no fornecimento das estruturas de barramentos pórticos e suporte de equipamentos padrões urbanísticos e padrões arquitetônicos edificações entre outras configurações de interesse mútuo entre os agentes acessados e acessantes o entendimento é correto? na verdade tem que seguir o padrão da empresa os critérios internos não o que está construído pode ter sido construído há mais tempo então tem que seguir esse padrão se alguém quiser compreender aquela pergunta que eu estava lendo faz mais sentido depois de você ter lido o anterior que eu tinha saltado na empresa pergunta para esclarecer eu defendi o entorno compensador sim certamente está associado à questão do ruído agora ficou até mais claro de entender da mesma forma segue a resposta essa questão do entorno a que distância deve ser atendido às condições de ruído a empresa deve seguir as resoluções técnicas e a legislação as legislações locais as locais inclusive acho que a gente conseguiu vencer todas as perguntas né Daniel então parabéns aí ao pessoal da SCT eu até já estava preparado para dar mais uma meia hora aqui porque eu achei que a gente não fosse conseguir vencer todas as perguntas que a gente tinha recebido mas dentro do tempo aí com só cinco minutos de acréscimo conseguimos chegar ao fim de todas as perguntas e também ao fim do horário disponibilizado para a sessão de perguntas e respostas do workshop e eu informo que mais de 250 pessoas acompanharam o workshop o que é um indicativo do interesse e do potencial competitivo que esse próximo leilão de transmissão certamente terá o que muito nos estimula lembro que o evento foi gravado e será disponibilizado na página da ANEL no YouTube para consulta de todos os interessados sobretudo daqueles que não puderam nos acompanhar ao vivo destaque que a previsão é de que o edital seja deliberado pela diretoria colegiada da ANEL na 18ª reunião pública ordinária ser realizada na próxima terça-feira dia 24 de maio assim a previsão é que o edital e o aviso de licitação sejam publicados em 27 de maio e a previsão é de que a gente realize a sessão pública do leilão na Bolsa de Valores em São Paulo às 10 horas do dia 30 de junho de 2022 registro publicamente os meus agradecimentos ao diretor relator Sandoval e aos representantes e as equipes do Ministério de Minas e Energia da Empresa de Pesquisa Energética do Operador Nacional do Sistema Elétrico da Superintendência de Concessões Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição e por fim a equipe da Secretaria Executiva de Leilões pela colaboração não apenas nesse workshop mas também e principalmente pelo trabalho realizado fundamental para se conseguir realizar periodicamente conforme previsto pelo Ministério os leilões de transmissão de energia elétrica no Brasil agradeço o interesse de todos que nos acompanharam nessa tarde desejo a todos um bom fim de tarde já quase uma boa noite e pergunto se alguém deseja fazer alguma palavra de encerramento não? então não havendo ninguém queira fazer o uso da palavra agradeço o interesse de todos lembro que haverá ainda uma fase de esclarecimentos ao edital quem tiver interesse em apresentar suas perguntas por escrito são sempre muito bem-vindas vamos respondê-las todas por escrito e encerro então esse workshop agradecendo mais uma vez a participação de todos os presentes muito obrigado boa tarde oi que o Obrigado.